É uma satisfação receber as senhoras e os senhores, agradeço a presença de todos em nome do Lavoro. Nós faremos uma mesa muito rápida e muito informal de abertura e eu gostaria de então convidar para subir a mesa José Eymar Loguercio, que é o diretor-presidente do Lavoro. E o procurador, doutor Cássio Luiz Casagrande, que vem em representação ao Procurador-Geral do Trabalho, doutor Ronaldo Fiori. Antes da abertura oficial, eu queria falar rapidamente, contar para vocês rapidamente que o seminário de hoje é uma preparação, na verdade, não de um ano, mas de uma vida. Algumas vidas mais longas, outras mais curtas, mas a criação do Lavoro é a realização de um sonho nosso, de ter um espaço para discutir e pensar as relações do trabalho de uma maneira solidária, integrada. e nos últimos anos, a conjuntura, ela tem mostrado que esse sonho, esse desejo de todos nós é uma necessidade. Então, espero que todos aproveitem e gostem dos dias de hoje e de amanhã. Obrigada. Bom dia. Primeiro, agradecer de novo a presença de cada uma e cada um aqui conosco, especial doutor Cássio Grande, que vem em nome do doutor Ronaldo. E, como disse a Fernanda, nós não vamos fazer uma abertura formal, até porque, uma das características dos nossos encontros, dos nossos eventos, é não ter excessiva formalidade, ser um evento em que as pessoas possam se confraternizar também, em momentos em que nós vivemos tão difíceis e tão tensos na realidade brasileira e na realidade de outros países para aqueles que têm compromisso com os direitos sociais, especialmente com os direitos do trabalho e com os direitos dos trabalhadores. Nós vivemos uma época bastante difícil no país e também em outros países para aqueles que defenderam democracia e para aqueles que defendem democracia e para aqueles que praticam a democracia e para aqueles que defendem os direitos sociais, a inclusão social, menos desigualdade. É um grande desafio pensar a realidade do nosso país e dos países vizinhos e dos países não tão vizinhos, como os europeus aqui convidados, na perspectiva da afirmação dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores. Antes, propriamente, de inclusive passar também por algumas palavras do doutor Cássio Grande, quero explicar algumas questões que nós estamos aqui passando para o nosso telão. Temos aqui fotografias do Francisco Proner Ramos dos eventos ocorridos em 2016 e 2017 no Brasil por ocasião dos vários acontecimentos nesse período, em especial a resistência possível à reforma trabalhista que acabou por ser implementada e ele faz parte do nosso calendário de 2018, para que nós lembremos que houve luta e que houve participação e que é tão necessário que nós continuemos. também algumas fotografias que estavam aí do nosso calendário de 2016, contando mês a mês, uma personalidade que tem um vínculo, às vezes afetivo, mas todos eles efetivos com direitos de minorias, com os direitos dos trabalhadores, com os direitos das mulheres e, portanto, esse foi o nosso calendário de 2017. Eu quero também agradecer o apoio que tivemos do Instituto Declatra, da Abrate, do CELDES, que é o Centro Europeu e Latino-Americano para o Diálogo Social, da Universidade Castilho e La Mancha, que tem conosco já um relacionamento e espero que continuemos estreitando este relacionamento em forma de um convênio que estamos por realizar. O EIDUS, o Instituto Europeu de Documentação e Estúdio Social, também, que está ao Gianni, a cá. Agradecer também o Instituto, que também tem conosco um relacionamento que também se estreita num projeto que vamos iniciar de pesquisa. Temos aqui também as nossas queridas pesquisadoras mineiras, que estarão conosco aí num projeto de pesquisa. Agradecer os nossos colegas de escritório Antônio e Vicente Martins, que também nos apoiou nesse evento. Melo Isaac, Estamato Sabó e Bastos. A todos eles, nosso muito obrigado. Fundação Perseu Abramo, que faz a gravação desse nosso evento e também fará uma transmissão, também o nosso agradecimento. Já vou logo falar também, para ganhar um pouquinho de tempo aqui, nós faremos lançamento de alguns livros hoje, durante o dia. Um deles, do professor João Leal Amado, que estará aqui conosco. Já estou vendo ali o professor. Cessação do Contrato de Trabalho. E o professor João Leal é um amigo brasileiro e professor em Portugal e fará uma apresentação aqui conosco, mas tem também o seu livro. Nós temos um livro que o escritório e o Instituto patrocinaram. É muito interessante, do professor Sadi Dal Rosso, que é da Universidade de Brasília. O Ardil da Flexibilidade, os Trabalhadores e a Teoria do Valor. O professor Sadi, infelizmente, não pôde estar, mas é um trabalho bastante interessante, sobretudo porque desloca a ideia de que a flexibilidade de jornada é algo positivo para os trabalhadores. Ele faz uma pesquisa densa sobre essa questão da flexibilidade e das suas consequências. Nós temos aqui também hoje os nossos colegas gaúchos, especialmente aqui presentes, o doutor Alvaro, o doutor Denis, o doutor Luciane, nós que estarão aí com o livro que eu brinquei, eles brincaram comigo, que é um livro capa branca, mas não é chapa branca, comentários da Lei 13.467. E fizeram ontem, no Rio Grande do Sul, o lançamento, faremos aqui também. O professor Márcio Túlio, que vai estar conosco à tarde, também nos... Com o doutor Márcio Túlio, nós temos uma longa tradição de relacionamento. Nosso primeiro seminário, em 2013, nós fizemos uma homenagem ao professor Márcio Túlio e estará aqui conosco lançando Da Greve ao Boicote e Outros Pequenos Estudos. Livrem-nos da livre negociação. O doutor Márcio Túlio é um mestre em títulos de suas obras, né? Esse eu achei interessantíssimo. Então, ele estará aqui conosco também na parte da tarde. Então, nós faremos todos esses lançamentos na parte da tarde, aproveitando também a presença do professor Márcio Túlio. Trouxe também aqui para nós o representante da CTB, um livro que a CTB também produziu, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiras, O Golpe do Capital contra o Trabalho. Então, agradeço também ao pessoal da CTB por essa colaboração. Bem, ainda antes de passar, nós tivemos uma notícia hoje e acho que é importante registrar. Você também, eu vou te propagandear. A Silvia disse que quer propaganda, eu vou... A Silvia também tem uma publicação pela Federica Eber, que também é uma parceira nossa de muitos eventos e de muitas oportunidades de reflexão sobre esse momento. Já fizemos vários colóquios sobre a realidade brasileira e comparada, inclusive, com a Alemanha. O título do texto da Silvia, Impactos da Reforma Trabalhista sobre a Organização Sindical e a Negociação Coletiva, acabou de ser publicado. Está agora. Certo. Está à disposição. É isso? Ótimo. Aproveito, também, já numa linha também de informalidade com o grupo aqui, para agradecer os que tornaram possível esse nosso encontro hoje. Muito especialmente a Fernanda, Antônio, que foram valentes aí para que isso se realizasse. A própria Silvia, que também é uma permanente colaboradora e, também, sem ela, isso aqui não seria possível. Todo o nosso pessoal de apoio aos nossos advogados, aos nossos parceiros que eu já citei. Muito importante a participação de cada um, porque, senão, não seria. E, também, dos professores e dos nossos colegas que vieram dos outros países que estão aqui conosco. Nós vamos ter aí um dia de encontro e reflexão. E, sem a presença deles, também, não seria possível que nós estivéssemos aqui. Nós estamos iniciando aí o enfrentamento de uma legislação e de uma realidade que exige de todos nós muita entrega, muita solidariedade, muita disposição de discutir, entender e agir, não apenas refletir. E, também, esse é o papel do Instituto, é o papel do tipo de militância de advocacia de tantos colegas que eu vejo aqui e que compartilhamos, não só as aflições, mas, também, o desejo de bem assessorar as nossas entidades e, também, estar ao lado dos trabalhadores e, procurando, não só produzir resistência, como, também, produzir algo definitivo para mudar a realidade que nós estamos enfrentando. Mas, antes da Silvia me interromper, eu ia fazer uma homenagem brevíssima, citando o professor Wagner Gílio, que faleceu hoje. Então, nossas homenagens, também, ao professor Wagner Gílio. Nós soubemos, agora, pela manhã, do falecimento. O professor Wagner Gílio, professor paulista, de processo do trabalho, tem obras importantíssimas e a nossa sensação de que uma geração de grandes mestres que pensaram o direito do trabalho numa perspectiva social, numa perspectiva que se vai, exatamente no momento em que se introduz aí uma legislação tão contrária, tão pouco acessiva para a justiça do trabalho, tão destrutiva desse ramo do direito. Então, também, é um símbolo aí de uma geração que se vai. A nossa homenagem é o professor Wagner Gílio. Com essas não tão brevíssimas palavras, eu passo ao doutor Cássio, também, para fazer uma apresentação. Bom dia a todos. Eu venho aqui trazer a saudação do doutor Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, que ficou muito honrado com o convite do Instituto Lavoro e, infelizmente, não pôde comparecer devido a compromissos institucionais em Brasília. Quero, então, em nome do procurador-geral, parabenizar o Instituto Lavoro por essa importante iniciativa de debater os rumos do direito do trabalho numa perspectiva de direito comparado, nessa hora difícil para todos nós que vivemos do direito do trabalho e para o direito do trabalho. Então, de fato, muito oportuno esse seminário e o Ministério Público do Trabalho continuará sempre atento à necessidade de aplicar essa lei numa perspectiva de preservação dos direitos constitucionais. Muito obrigado. Obrigado. O caso, nós agradecemos o trabalho que o Ministério Público vem realizando, inclusive, sob a condução do doutor Ronaldo. Nós sabemos da importância institucional, claro, do papel do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais e, especialmente, na defesa de uma Constituição que assegura esses direitos fundamentais para os trabalhadores e que tem sido relida e destruída e, de certo modo, diluída em interpretações que não estão de acordo com o que se consagrou em 88 como direitos fundamentais e, portanto, há, sabemos, né, no seio também do Ministério Público do Trabalho valentes procuradores, assim como no seio da magistratura trabalhista também. Hoje, todos nós, né, advogados, juízes, procuradores, temos nas nossas entidades enfrentado dilemas e posições contraditórias, mas também ali, né, basta ver as decisões que ocorreram do dia 11 para cá, combatentes juízes, combatentes procuradores e combatentes advogados, todos aí em solidariedade para que possamos atravessar e discutir e, de certo modo, colaborar para que essa travessia seja menos dolorosa e que a gente possa chegar do outro lado do Rio com alguma capacidade de reorganização, inclusive, do ponto de vista, quantos sindicalistas estão aqui, do ponto de vista do próprio movimento sindical, todos nós nos reinventando aí numa perspectiva de, nesse momento, estabelecer uma resistência, mas, ao mesmo tempo, no momento seguinte, que possamos dar continuidade ao que diz a nossa Constituição acerca dos direitos fundamentais e, em especial, né, para superar as desigualdades que temos e que temos ao longo de tantos anos. Então, agradecer novamente. Eu, com isso, encerro a nossa parte, convido a Fernanda já para conduzir a nossa primeira mesa, chamar os nossos convidados e que o encontro nosso, apesar do momento, seja leve, seja gostoso, seja bem aproveitado por nós todos, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, de novo, sem grandes formalidades, o nosso encontro é para ser verdadeiro encontro e não um lugar em que as pessoas estejam ali com muita formalidade e, portanto, sem disposição para discutir. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Céssio. Bom dia, de novo. Eu saudei a todos e não me apresentei. Eu sou Fernanda Giorgi, também faço parte do Instituto Lavoro e essa nossa primeira... Eu tenho alguns anúncios rápidos antes da primeira mesa. Todo o evento está sendo filmado pela Fundação PCU Abramo e transmitido ao vivo no site da Fundação e no site e na página do Facebook do Instituto. Nas pastas que foram entregues com o material do seminário, existe um guia do bairro para quem não é de São Paulo e que não está familiarizado com esse bairro, com sugestões de restaurantes próximos e contando um pouco a história do bairro que alguém possa precisar. Então, vamos diretamente começando a primeira mesa, inspirados pelos desenhos e animados com a luta com as fotos do Francisco Proner. Vamos falar agora das reformas trabalhistas desestruturantes e seus impactos no sindicalismo no Peru, no México e na Espanha. Para isso, eu convido o professor Oscar Alzaga, Guilherme Boza e Francisco Trillo. Por favor. Aplausos 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 Então, nosso primeiro palestrante é o doutor Oscar Alzaga, que é advogado dos trabalhadores e de sindicatos desde 1975. Atualmente, trabalha com o Sindicato Nacional Mineiro do México. É membro da Associação Nacional de Advogados Democráticos e da Associação Latina-Americana de Advogados Trabalhistas, conferencista e autor de inúmeros artigos que irá nos contar a história do México atual à luta dos trabalhadores mexicanos. Buenos dias, amigas, amigos. É um gosto estar aqui no Brasil, em São Paulo. gostaria de agradecer aos nossos amigos que organizaram este evento. Gostaria de agradecer aos amigos que organizaram este evento. Gostaria de agradecer pelo convite, principalmente para venizá-los. Acredito que esse é um ato muito importante nestas épocas de nos reunirmos com representantes de tantos países que têm em comum isso. O fato de realizar justamente nesta época reformas trabalhistas em nossos respectivos países. Portanto, é um prazer estar aqui com vocês. Disponemos de meia hora, certo? Portanto, vou tentar falar sobre o principal. No caso do México, eu gostaria, então, de poder contextualizar, porque justamente neste ano nós estamos fazendo 100 anos da Constituição de 1917 produto da Revolução Mexicana e 100 anos do artigo 123, já muito famoso nos diferentes países e que marcou um momento muito importante dos direitos trabalhistas, não apenas no México e na América Latina, mas como também nossos amigos latino-americanos já mencionaram, marcou o início de uma etapa do direito trabalhista universal. Gostaria de contextualizar, porque, claro, essas reformas trabalhistas correspondem às realidades que estamos vivendo, nacionais e internacionais. E no caso do México, poderíamos, então, rapidamente sintetizar a história do século XX e atual, falando que, de fato, nós vivemos durante 34 anos uma ditadura terrível que terminou justamente com a Revolução Mexicana. Essa ditadura basicamente consistia no fato de não ter nenhuma liberdade, claro, como acontece com toda a ditadura. Não existia liberdade no México até que, em 1910, houve uma revolução realmente cruel e longa com um milhão de mortos e um milhão de pessoas que migraram para os Estados Unidos e que abriu um novo cenário no México e o seu melhor resultado seria a Constituição de 1917. No entanto, quando o ditador Porfirio Dias caiu, as liberdades no México surgiram com uma rapidez que foi praticamente muitas liberdades e surgiram em sindicatos que surgissem proliferados. no entanto, a revolução duraria 20 anos com uma direita que estava disposta a destruir tudo e que não conseguiu nos primeiros anos e chega a etapa do cardenismo, a melhor etapa da história do nosso país que vai criar uma obra muito vasta que criaria uma obra realmente muito grande e profunda. os dois econômicos mais importantes seriam uma reforma agrária muito profunda. A única ocasião que o México se afetou ao capitalismo nacional foi com essa reforma agrária e, sobretudo, os grandes latifúndios uma reforma muito profunda e foram muitas reformas mas as principais foram a reforma agrária e a nacionalização do petróleo. a nacionalização do petróleo foi uma grande realização porque brigar nessa época com as duas empresas transnacionais mais poderosas do mundo que era Standard Oil e a Real Bush inglesa holandesa não era qualquer coisa não era pouca coisa principalmente quando todo mundo sabia nessa época que a segunda guerra mundial era iminente. como todos sabemos o petróleo é não somente um produto econômico estratégico como também um produto estratégico para as guerras de tal forma que a expropriação do petróleo mexicano foi um ato muito transcendente neste âmbito do cardenismo vai ocorrer algo muito importante o sindicalismo mexicano vai crescer 300% em seis anos vai ter os melhores contratos as greves vão se multiplicar por todo o país o que caracteriza como disse o mestre o que caracteriza o cardenismo é a intensa luta de classes que vai permitir todos esses avanços importantíssimos no país em todo o país e agora eu estava me lembrando com o Pago vem como uma ação neste momento a chegada de aproximadamente 60 mil exilados espanhóis nós criamos e eles chegaram no México para reforçar toda uma luta uma vida uma cultura e que vai ter um papel importante depois vamos passar para outra etapa depois de Miguel Alemã onde o sindicalismo vai ser brutalmente atacado pelo exército ou melhor com o exército e se instala no México ou o México se reinsere nos Estados Unidos numa política anticomunista que nós conhecemos o marcantismo e que o México vai contra esse sindicalismo forte que havia surgido durante o cardenismo de 1946 a 1952 mas vai continuar e então aquele sindicalismo forte vai se tornar um sindicalismo mas se as centrais mais importantes do que o México se chama o charismo sindical ou seja o sindicalismo oficial subordinado aos governos do mundo inteiro a revolução vai ser traída nos próximos anos de 1940 a 83 mas não obstante resta um país com capitalismo e com um estado muito forte que tem as principais indústrias e onde o estado é o principal motor do desenvolvimento da economia e de 1935 a 1983 vamos ter uma taxa de crescimento de 6 a 7% que é muito alta que vai ter um desenvolvimento muito grande mas com este tipo de sindicalismo e uma economia de peri que vai favorecer o capitalismo monopolista com um estado muito forte com um nacionalismo muito forte que vai permitir ao México ter uma política externa com uma relativa independência que seria o único país que não quebra relações ou não rompe relações com a Cuba em toda a América Latina e por causa dessa política e nacionalismo mexicano que permite manter o vínculo com Cuba e uma solidariedade muito importante onde curiosamente o presidente Cardenas que depois desse período havia se retirado ele volta ao cenário nacional e internacional para apoiar Cuba digamos que seria decisiva sua intervenção para que o México não rompesse as relações com Cuba essa etapa muito contraditória do México vai terminar com o primeiro governo neoliberal que seria de 1983 até o momento atual então em 34 anos eu acho que o... Isto é importante saberlo porque aquilo que em algum tempo foi México presumíamos de ser muito autosuficientes em nossa legislação por ter o artículo 123 uma lei avançada etc. com um sindicalismo muito deforme mas que podíamos ser autosuficientes isto se acabou isto se acabou e de 1983 a la fecha ao ano que estamos vivendo temos puros governos neoliberales de derecha é sinónimo de neoliberal e un retroceso verdadeiramente brutal no país aqui a tasa de crescimento de 6, 7% do PIB de 1935 a 1982 se vai venir ao 2% durante 34 anos como promedio é uma caída brutal uma dependência espantosa do consenso de Washington e para rematar esta pésima situação que vivemos em México chega apenas este ano Trump e é verdadeiramente o peor que nos pudo suceder desde logo a toda a humanidade não somente a México pero se tem a México como primeira víctima como primeiro país ao que o racismo fascista deste senhor e de seu governo tem como principal víctima a México não exclusivamente porque é evidente que esse racismo de Trump esse muro que se está construindo já essa política fascista do país mais poderoso do mundo bílicamente está dirigida contra todo o terceiro mundo e em particular contra a Latinoamérica e tendo em primeiro lugar a México aí isto é como alguma vez alguém disse uma plaga que nos manda a providência que en verdade ha chegado a agudizar muito os problemas em nosso país em México e desde de novo em todo o mundo a amenaza não é exclusiva nem muito menos o muro pode entender como uma agressão em particular a América Latina mas também ao terceiro mundo depois no campo do direito vamos ter de pronto com os neoliberais governos estes que hemos señalado antes perdão se quisiera dizer uma característica muito importante do neoliberalismo que há em México há produzido três grandes fraudes electorais que han levado a debilitar sumamente a situação do país que é o fraude electoral de 1988 contra de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a presidencia 2006 e 2012 contra de Andrés Manuel López Obrador e agora em 18 vem a próxima eleição onde está muito por encima a estimação Andrés Manuel López Obrador pero estos antecedentes de estos antecedentes de los fraudes electorales por supuesto ponen entre dicho todo el estado de derecho de nuestro país y abren perspectivas de corrupción verdaderamente insospechadas que es lo que se ha desarrollado mucho en México con este marco la legislación laboral ha sufrido junto con la realidad dos tipos de cambios de retrocesos principalmente caracterizados como retrocesos brutales que son por la vía de los hechos de facto sin ningún cambio ha sido sumamente lastimada la libertad sindical en México aquella vieja CTM que nació al fragor de las luchas y las huelgas cardenistas que luego se convierte en el charrismo sindical hoy es sindicalismo blanco patronal un sindicalismo ya no subordinado al PRI sino subordinado a los patrones que ha llevado a la multiplicación de lo que en México llamamos contratos colectivos de protección patronal que es desmontar todo el contenido de los viejos contratos colectivos muy protectores que se lograron incluso con la CTM charra con la CTM oficialista los tiempos de Fidel Velázquez que cambiaran a contratos colectivos que ya no tienen prestaciones arriba de la ley lo que caracteriza a un contrato colectivo de protección patronal son básicamente dos cosas primero que se firma se suscribe a espaldas de los trabajadores sin conocimiento de los trabajadores que se oculta su contenido en los tribunales de trabajo en México se llaman juntas de conciliación y arbitraje y que el contenido de estos contratos que es un retroceso va a ser que sean muy cercanos a los derechos que establece la norma laboral la ley federal del trabajo le llamamos allá esas son las dos características básicas a espaldas de los trabajadores y tiene su gran crecimiento con el tratado de libre comercio que entra en vigor en México el primero de enero de 1994 y el mismo día que se da el levantamiento zapatista en México con los indígenas de chapas lo que tenemos con el tratado de libre comercio es un ya existían las maquiladoras en México pero va a haber un crecimiento desaforado ya no solamente en la frontera norte de México sino también en el centro y sur del país es decir un crecimiento del capital extranjero principalmente pero también nacional donde la modalidad va a ser estos contratos colectivos de protección patronal y va a tener un efecto sumamente negativo sobre la profesión del abogado el principal intermediario de esta corrupción y de esta destrucción de los sindicatos van a ser los abogados al servicio de las empresas transnacionales y de los gobiernos neoliberales entonces hoy en México la profesión de abogado es una de las más desprestigiadas que hay sinónimo de corrupción de todo tipo de porquerías pero claro esto no es nuevo en la literatura mexicana si ustedes recuerdan Pedro Páramo el abogado ya en aquellos tiempos de Porfirio Díaz de la dictadura era una pieza clave para el cacique en la novela de Carlos Fuentes la región más transparente es una generación de abogados justo esa generación de abogados anticomunistas que surgieron durante la guerra fría y hoy es una verdadera calamidad es una plaga en la profesión de los abogados bueno la cuestión es que este impacto en los contratos colectivos ha sido sumamente negativo y ha sido por la vía de los hechos de facto no ha sido a través de una reforma laboral lo mismo la destrucción de la libertad sindical en México ha sido una labor sistemática correspondiente a estos últimos años y ha llegado a México a decirse primero como política laboral de este gobierno que empieza en 2012 que es un orgullo para México haber logrado la política de cero huelgas cero huelgas es una labor sistemática en los hechos por evitar que haya huelgas en México y a pesar de que hay huelgas el gobierno miente y dice que no hay huelgas el año pasado el 28 de abril cuando el presidente lanza sus dos reformas laborales una la constitución y otra la ley federal del trabajo el mismo asienta en la exposición de motivos que México es un país de cero huelgas cuando un mes antes habían estallado en la siderúrgica más importante del país una huelga de 10 días que como no pudieron declararla inexistente porque todavía hay autoridades honestas en México y logramos ganar que la declaración de inexistencia de huelgas con un amparo se dejara sin efectos entonces lo que hicieron fue verdaderamente una de las cosas más grotescas que se pueda imaginar uno en materia de derecho lo que hicieron fue decir una hora antes de que estallara la huelga el expediente se archiva y nosotros reclamamos ¿se archiva en base a qué? ¿qué disposición hay legal para que se archive? el expediente se archiva y se archivó la huelga estalló de todos modos la huelga se resolvió excelentemente porque la empresa Indú ArcelorMittal pagó los salarios caídos de los 10 días al 100% fue reconocida por la empresa pero el gobierno no la reconoció ¿qué fue lo que sucedió con esa huelga del 3 de marzo del año pasado un mes antes de que el presidente dijera que había en México cero huelgas lo que ocurrió fue que se amenazó por el gobierno de que era una huelga ilegal ese mismo día que el gobierno anunció como son seis mil obreros del sindicato minero de México al que tengo el enorme orgullo de ser su abogado lo que hicieron fue sacar no sé si ustedes conocen los pellets se les llaman allá en México que son bolas de acero de este tamaño y pusieron en toda la entrada de la enorme siderúrgica planta cerros de pellets enormes montones de pellets con los camiones más grandes para rechazar cualquier intento de agresión afortunadamente no la hubo pero no la hubo porque ya hay el antecedente en México en 2006 de una agresión similar vaya en aquella ocasión si fue agresión ahora afortunadamente no donde sucedió un hecho muy extraño porque en la historia de México por primera vez los trabajadores organizados con el respaldo de la población lograron no ser retirados sino ellos retirar al ejército mexicano claro fueron 51 heridos y 2 muertos pero ahora volvieron otra vez a montar su defensa el derecho de huelga y el derecho de huelga estalló pero también los mineros tienen acaba de cumplirse 10 años de 3 huelgas en contra del monopolio más poderoso que hay en México de minería que se llama Grupo México y que es Germán Larrea el segundo millonario de México que tiene minas no solamente en México sino también en Estados Unidos en Texas y Arizona que tiene minas ahora en España que se está peleando mucho en contra porque entró con un enorme fraude y tiene minas también en Perú entonces a lo que queremos referirnos es a que de manera generalizada se dan cambios a la legislación por la vía de los hechos y gracias y este pero no obstante esto no obstante esta agresión cotidiana hay también en todas las tres instituciones básicas del derecho colectivo huelga contratación colectiva y la organización sindical han sido sumamente minadas en estos años en nuestro país en México desde luego esto corresponde también a una derechización internacional es muy difícil encontrarse hoy un país que no esté en la derecha porque todo el mundo se ha deslizado en ese sentido pero a esto hay que agregar una reforma laboral perfectamente neoliberal de 2012 que fue la terminación de 12 años de gobiernos del PAN para retomar regresar del PRI en donde ambos partidos ya se confunden aquel viejo PRI que surgiera en el cardenismo hoy es el enemigo principal de la revolución mexicana del cardenismo y por supuesto de la constitución estos gobiernos neoliberales están caracterizados por ser abiertamente enemigos de lo que otro tiempo fue el gran orgullo de México y luego se convertiría ustedes lo recuerdan bien mucho en demagogia pero una demagogia con un estado muy fuerte hoy ese estado muy fuerte que logró tener la industria más importante del país que fue el motor de la economía ya no existe más todo está privatizado incluso playas subsuelos aire fronteras todo está privatizado o avancio de 34 años del neoliberalismo ustedes pueden imaginar y eso tuvo un impacto brutal en los derechos trabajistas básicamente yo resumiría así los salarios más bajos del mundo están los salarios más bajos del mundo están en México los salarios mínimos son 4 dólares por 8 horas 4 dólares diarios por 8 horas de trabajo ese es el salario mínimo y la gran parte de la población tiene salarios de 1 a 3 salarios mínimos es ahí que se concentra lo que habla de un brutal retroceso impresionante y el empleo precario es aquel que caracteriza la mayor parte del empleo en mi país en la reforma trabajista de 2012 lo que se destruyó principalmente fue el mayor desejo del capital monopolista internacional y nacional que era destruir la estabilidad del empleo México tiene orgullosamente una estabilidad consagrada tanto en la constitución como en la norma además de eso con una exposición tan razoable el texto de la estabilidad de que antes de que antes de la reforma de 2012 ya existía la instrucción del contrato individual de trabajo con la estabilidad de empleo ya estaba siendo destruido y ya existía también la tercerización todas las maquilas que predominan en México son básicamente con patrón o con patrón tercerizados o sea la tercerización del trabajo hoy se propone nuevamente una reforma pero la reforma que es propuesta hoy fue atractiva para muchos advogados amigos porque propunha acabar con estas juntas y crear los tribunales dependientes del poder judicial muchos amigos meus acreditaram que era la mejor reforma que se podría esperar al destruir el tripartismo y ahora se transformó en un tipo de Frankenstein porque lo que fue la reforma en la Constitución en el artículo 123 son promesas muy grandes y lo que está sucediendo con la reforma la norma regulamentaria la ley federal del trabajo es absolutamente opuesto a la Constitución o sea es un monstruo es un Frankenstein lo que están haciendo pero también debemos decir que en México se sistematizó tanto la exclusión de la consulta popular o que se excluió tanto la participación de los trabajadores en estas reformas que se creó inclusive una figura jurídica que es la llamada reforma preferencial que implica o que no haja debate o sea en fast track se realiza imediatamente y se excluye todas las consultas estos son los elementos más importantes en mi forma de ver en aquello que fue un retroceso para México porque la soberanía popular o derecho de participar inclusive en el tribunal superior se sentenciaron en el caso de reforma tributaria que aquello no era válido entonces no obstante nosotros continuamos con esta luta ahora con el gobierno de Trump se agravó esto y esto apesar de todo hay mejores perspectivas porque los amigos que acreditaran en la reforma de este gobierno destruyendo estas juntas tripartitas abriría a posibilidad de un derecho más avanzado hoy nuevamente estamos juntos contra estas bestialidades o Frankenstein nem mesmo o gobierno aguenta este Frankenstein y nosotros los sindicatos independientes las personas que no están enfiadas en estos grupos mafiosos del gobierno y de la iniciativa privada nos sigamos sabiendo porque hay avasamiento de información mas oficialmente en la negociación de Telecal está excluida hasta la CETER en la negociación de TPP están excluidos todos los trabajadores y en las actuales reformas trabajistas de 2012 y aquí está en andamiento están excluidos los trabajadores y la consulta popular la soberanía popular la participación ciudadana está despedaçada en nuestro país y en otra época fue uno de los mayores orgullos dentro de la revolución mexicana muy gracias gracias premio de puntualidad para el doctor Oscar que podía perfeitamente estar hablando de nuestra realidad de una releitura libre de la constitución democracia reformas franksten que excludentes do debate enfim ahora vamos ouvir la historia del Brasil pelas palabras del profesor Guillermo Bosa que es advogado por la Universidad Católica del Perú doctor en Direito por la Universidad de Sevilla de España professor principal del Departamento Académico de Direito da PUC e foi chefe do departamento até junho deste ano e diretor do mestrado em Direito do Trabalho e Seguridade Social até agosto deste ano e membro da Sociedade Peruana de Direito do Trabalho e Seguridade Social com a palavra Bom dia a todas e todos os presentes em primeiro lugar eu gostaria de agradecer aos colegas do Instituto Laboro pelo seu convite para fazer parte deste interessante seminário que procura refletir sobre a crise no trabalho do direito do trabalho também a partir de uma dupla perspectiva que é muito interessante não só comparada mas também uma perspectiva interdisciplinar eu acho que é a abordagem correta para refletir e procurar respostas para este fenômeno eu vou me concentrar como me foi pedido na reflexão e comentar rapidamente sobre o processo de flexibilização da legislação trabalhista no Peru é um período que começou em 1990 eu não sei se vocês podem ou conseguem colocar aí os slides de 1990 a 2016 que começou em 90 mas não se sabe quando vai terminar na realidade eu vou continuando até que coloquem a minha apresentação em powerpoint bom eu vou continuando eu vou tentar falar o mais pausado que foi possível para que bom principalmente para as tradutoras para não dar tanto trabalho para elas mas eu gostaria de propor três ideias centrais aqui a primeira delas parafraseando o professor espanhol Manuel Carlos Palomiquen que falava da crise como companheira de viagem uma companheira histórica de viagem do direito trabalhista e eu a primeira ideia para mim neste caso da flexibilização do trabalho trabalhista que começou em 90 como consequência da chamada crise do petróleo todo esse processo de flexibilização do mercado de trabalho essa desregulação ou desregulamentação dos direitos trabalhistas que ocorreu primeiro na Europa nos Estados Unidos e depois na década seguinte em 90 fundamentalmente na América Latina é um fenômeno que chegou para ficar houve um pretexto naquele momento à crise econômica mas sem a crise econômica do meu ponto de vista é que esse conceito se enraizou tanto nas classes governantes que de alguma forma se transferiu para a cidadania que é um conceito ou é o fantasma da flexibilização que está permanentemente presente eu de alguma forma no caso peruano eu acho que é muito ilustrativo como apesar de ter tido um período muito importante de aproximadamente 15 anos de crescimento econômico permanente perdão sumiu o som da cabine em legislações desculpem em segundo lugar uma segunda ideia que eu gostaria de propor desde o início é que esse processo de flexibilização até certo ponto é contradictório porque a pesar de que se há dado não se han conseguido os benefícios que supostamente se esperavam com esses processos criar mais emprego no caso peruano de altíssimas taxas de informalidade combatir a informalidade formalizar o emprego mais bem e essa é a terceira ideia tudo o contrário o que no fundo se há conseguido é um desmantelamento da cobertura da proteção da legislação laboral do direito do trabalho tanto no plano individual do trabalho tanto que no plano individual se passou a um tipo de individualização das relações trabalhistas onde nós sabemos que nesse contexto quem predomina a vontade do que é estabelecido no contrato de trabalho remunerações condições de trabalho é o empregador e aí há um prejuízo dos direitos de trabalho e sindicais e eu acho eu garanto que a flexibilização permanente que hoje em dia tende como uma espada de amócrite sobre a cabeça dos trabalhadores e somam a isso novas formas de produção nesse mundo globalizado devido a descentralização produtiva que já vem se assentando através de fenômenos como a terceirização e a rede de emprego e que ainda não encontram uma resposta clara a partir do direito do trabalho especialmente e que afeta as relações de trabalho eu gostaria de falar sobre os argumentos desse processo de flexibilização que iniciou em 1990 no Peru quando Alberto Fujimori muito conhecido por aqui certamente que atualmente está condenado a 25 anos de prisão por ter sido culpado pelos delitos de corrupção e violação dos direitos humanos quando Fujimori chegou ao poder de fato imediatamente isso iniciou um comportamento na política que foi muito comum nos subsequentes presidentes que chegaram ao poder no Peru e que chegam com um discurso que faz exatamente o contrário do que foi proposto ou seja um discurso neoliberal de reajuste no âmbito do trabalho para restabelecer um trabalho equilibrado mas na prática tudo isso ficou comprovado que aconteceu exatamente o contrário e isso é uma questão não apenas do Peru não é uma característica do Peru unicamente se não da América Latina como um todo nesse momento havia uma grave crise econômica que estava presente no governo de Alan Garcia outro presidente bem conhecido infelizmente devo dizer que os presidentes peruanos são bem conhecidos no Brasil por a partir de razões claras como o caso do Lava Jato também o presidente Humara que está em pressão preventiva e outros dois que estão sendo investigados um como Alejandro Toledo e Alan Garcia que está na Espanha e que estão com ordem de captura e vamos ver o que acontece o atual presidente parece que também essa situação respingou nele mas essa situação política para utilizar o nome do Brasil é de temer no caso peruano bom sei lá esperemos que não bom e esse primeiro argumento mostrava uma hiperinflação no final de 90 que superava mil por cento há uma questão bem gráfica mas não gostaria de entrar nesses detalhes mas havia realmente longas filas muitas para comprar os produtos de primeira necessidade como está acontecendo hoje na Venezuela havia uma grande escassez podíamos por exemplo entrar numa fila e depois de duas horas conseguir chegar para comprar o alimento e o preço previsto duas horas depois já tinha mudado era realmente uma situação de crise econômica enorme além da violência que existia devido ao terrorismo no Peru falamos de normas muito protetoras e a legislação do trabalho atingia um número reduzido de trabalhadores por isso a maneira de ampliar essa cobertura era reduzindo os padrões de proteção para que seus empregadores se animassem a gerar mais postos de trabalho e essa legislação colocava em traves a geração de emprego mas eu acho muito interessante essa frase que está aqui na tela que exemplifica o verdadeiro objetivo dessa reforma e esse objetivo eu diria que 26 anos após continua sendo o mesmo objetivo da reforma como diz aqui na tela a flexibilização no mercado de trabalho para a livre entrada e aumentar o saída e liberdade para aumentar e reduzir os funcionários assim como a livre determinação dos salários e dos custos do trabalho e dos custos trabalhistas Bolonha foi o autor dessa frase ele foi o primeiro e último ministro de economia digo primeiro e último porque ele começou como ministro de economia quando Fujimori chegou ao poder e finalizou nessa mesma época isso exemplifica bem a intenção havia argumentos que poderiam ser válidos ou não mas o objetivo quando de fundo era isso e como eu gostaria de demonstrar isso foi cumprido por longo tempo como eu disse essa expressão pode ser válida ainda nessa época porque o gráfico que temos aqui mostra o crescimento econômico do país nos últimos 10 anos no entanto esse é um crescimento que começa no ano 2001 2002 com o retorno da estabilidade do país após a queda de Fujimori esse foi um crescimento importante principalmente um dos mais agressivos da América Latina praticamente o PIB acabou ficando duplicado nesse período mas isso não condiz com a distribuição do bolo com o aumento aumento das remunerações nem com o retorno de determinados padrões melhores que existiam como consequência da derrocada assim como da negociação coletiva como um meio ideal para regular as negociações entre os sujeitos sociais um instante por favor eu vou ficar de pé para poder ler melhor esses slides diz o palestrante eu acredito que é bem importante mencionar alguns números alguns números no final dos anos 90 que demonstram claramente que o processo de flexibilização que aconteceu no Peru não atingiu os objetivos o emprego não mudou significativamente em 1990 o desemprego no Peru não superava 7% esse é um número digamos assim de países envolvidos no entanto o grande problema do país são as altas taxas de informalidade que chegavam naquele momento no início dos 90 a 50% da população e longe de serem reduzidas e longe de se incorporarem a produção do trabalho esse emprego informal cresceu até um 70% ou seja cresceu em aproximadamente 50% e essas são taxas que se mantêm 26 anos após até o dia de hoje também os números de contrato por prazo fixo acabam sendo reduzidos de 50% a 35% essa contratação por prazo indefinido de alguma maneira dá uma certa cobertura de proteção contra esse despido involuntário que estava por cada três ou quatro contratos três eram a prazo indefinido em caso de demissão depois disso os números acabaram se revertendo com os quadros que eu colocarei agora a seguir vemos um quadro exatamente contrário por cada quatro contratos um deles é por prazo indefinido e três aproximadamente por prazo fixo no âmbito coletivo no âmbito coletivo como consequência do âmbito do golpe de estado houve uma nova negociação de contratos de trabalho que está em vigência até hoje e essa é uma regulação restritiva intervencionista que acabou consolidando por normas expressas um modelo descentralizado ou atomizado de relações coletivas de trabalho no caso peruano o sindicalismo por casos de empresas negocia no caso de empresas e são poucas as negociações por área e obviamente há um micro conflito nesse mesmo âmbito também temos alguns números adicionais e já na década passada e até os dias de hoje o crescimento do emprego eu diria que esse é um crescimento tímido esse é um crescimento de 2,9% 2,3% e que caiu nos últimos anos no último período atualmente o peru não sofre uma crise econômica porém vemos uma estagnação do modelo econômico o modelo que eu gostaria de apresentar aqui é o crescimento e o emprego não aderiu a reforma da legislação trabalhista e a facilitação dos contratos de trabalho temporário mas sim se deve ao crescimento econômico ou seja o próprio mercado precisava de maior mão de obra e esse é um motivo mas não isso não reflete por exemplo a bondade do processo trabalhista do processo de flexibilização esse é um outro gráfico que tem a ver com o emprego informal não sei se conseguem enxergar bem esses números basicamente estamos falando aqui de 71% para que quando no final dos anos 90 quando era suposto que o emprego formal iria diminuir essa taxa de informalidade acabou se manter ficando no mesmo patamar portanto vemos que aqui houve uma reforma importante na década passada uma legislação trabalhista especial para as pequenas e médias empresas onde se encontra a maior taxa de informalidade essa é uma legislação bem bastante vantajosa para os empregadores porém ainda existe no Peru um milhão de microempresas e elas continuam sendo a maioria no entanto desse milhão apenas mil empresas estão estão em conformidade com a legislação esse outro gráfico mostra também a informalidade e mostra os setores onde se encontra a maior quantidade de informalidade nas microempresas nas pequenas e médias empresas que tem de dois a dez trabalhadores e também no âmbito dos trabalhadores autônomos e que são autônomos não profissionais não técnicos que evidentemente não se beneficiam dessa legislação trabalhista os próximos quadros os próximos gráficos apresentam a ideia de como foi aumentando substancialmente a contratação temporária no Peru e esse é um fenômeno que incide diretamente no âmbito dos direitos coletivos dos trabalhadores temporários obviamente os seus contratos dependem de um prazo e a sua renovação depende da sua filiação ou não sindical e que tem uma repercussão direta nas baixíssimas taxas de filiação sindical que temos no nosso país esta é uma série de modalidades e é bem curioso porque a lei peruana a lei trabalhista estabelece como regra a contratação por tempo indeterminado mas a própria norma em outros capítulos define um estado tão amplo de contratos sujeitos sujeitos a modalidade de natureza temporária ainda possui uma cláusula aberta na qual indicamos que uma série de contratos temporários não são os únicos mas tem qualquer outro que devido a natureza das coisas pode favorecer o trabalhador para ser contratado temporariamente portanto tudo isso facilitou essa passagem do contrato por tempo indeterminados os contratos sujeitos a modalidades aqui são as porcentagens sobre as quais comentei e as proporções que antes mencionei quais seriam então essas consequências da reforma trabalhista no Peru aqui tenho alguns números e acredito que é bem importante partir do ano 1990 quando a crise começa ou quando começa a reforma em 1990 ou no final dos 80 início dos 90 a filiação sindical no Peru tinha uma taxa para padrões latino-americanos relativamente alta 14% e no caso de Lima a capital do país onde se concentra o maior número de empresas e de trabalhadores sindicalizados chegava a 22% ou seja uma taxa bastante alta o número de convênios coletivos celebrados nessa época chegava a 2000 e as greves no âmbito nacional a 700 não sei se isso indica que tem muita negociação ou não mas o importante é que a comparação 10 anos após no ano 2000 a filiação sindical era em Lima caiu em 1000% a 2,8 e no âmbito nacional 7% os convênios coletivos foram reduzidos de 2.500 ou seja um quarto e as greves não temos greves zero como no México porém sim havia um número próximo de 100 uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer aqui portanto é essa quando chegamos a um processo de flexibilização trabalhista isso pressupõe uma regulação e um desmonte dessa cobertura protetora dos direitos dos trabalhadores e esses níveis esses padrões do ponto de vista que o Peru demonstra não se recuperam é possível que fiquem estagnados ou que de alguma maneira os padrões de proteção continuem descendo continuem caindo mas eu não conheço nenhum caso até agora num mundo no qual após um processo de flexibilização que em alguns casos é colocado como temporário no final desse tempo ou de períodos de crescimento econômico que esses padrões retornem aos padrões anteriores isso tem a ver com essa ideia constante da flexibilização como algo que chegou para ficar infelizmente mas eu espero estar enganado outras ideias sobre a consequência da reforma trabalhista como essa foi produzida essa foi uma reforma unilateral não foi uma reforma negociada não negociamos com as não negociamos com ninguém e tudo tudo isso levou a um enfraquecimento do movimento sindical peruano lendo mais essa é uma reforma que ainda não terminou está permanentemente na flexibilização em segundo lugar houve uma privatização foi parecido ao México e a outros países da América Latina principalmente o Chile foi o primeiro a impulsionar isso nos anos 70 e 80 uma privatização da economia e de emissões massivas no setor público ou seja o discurso era um pouco contraditório não apenas não se geravam empregos mas também se destruía um emprego existente principalmente no setor público muitos desses trabalhadores demitidos acabaram ficando no setor do transporte o transporte que em determinado momento foi público e hoje é totalmente privado no Peru houve uma desregulamentação e também tudo isso se traduz em problemas trabalhistas e no enfraquecimento do movimento sindical com o retorno da democracia no ano 2000 com o novo governo e uma nova recomposição do Tribunal Constitucional e do Poder Judiciário que tinha sido arrasado tomado comprado pela ditadura fujimorista colocam-se uma série de mudanças mas a pergunta é e acho que a resposta já foi dada houve uma série de contrarreformas trabalhistas e há dois períodos que poderíamos assinalar desde 2000 até a data e o primeiro deles tem a ver com esses dois com esses dois presidentes fundamentalmente paneau a presidente de transição que por nove meses impulsionou um processo de reinstitucionalização no Peru ou seja tinha acabado com as instituições no período anterior e com Toledo inicialmente poderíamos dizer que uma série de reformas parciais o pêndulo que se mexeu de um lugar para outro tentou encontrar um equilíbrio e obviamente nesse que chegou a um ponto médio porém houve certas reformas reativação do Conselho Regional do Trabalho que é um órgão do mais alto nível no qual foram discutidas muitas destas reformas foram representadas as centrais sindicalistas e o Ministério do Trabalho e houve uma reforma interessante na questão trabalhista a intermediação laboral é denominada a sessão temporária de mão de obra e houve uma regulação para limitar-la nela não está proibida a sessão temporária de mão de obra mas está limitada e uma delas a mais importante dessas reformas foi a reforma da lei coletiva de trabalho vigente em 1992 que foi questionada pelos órgãos de controle da OIT concretamente pelo Comitê de Liberdade Sindical que fez 16 observações a essa lei como uma tentativa de tratados da OIT firmados pelo Peru em 87 e 88 porque essa é uma norma restritiva intervencionista que dificulta a constituição de sindicatos e também a negociação coletiva e basicamente o exercício do direito à greve foi reformada alguns artigos foram reformados segundo a proposta do Comitê de liberdade de liberdade sindical também também aqui houve uma regulamentação sobre a segurança e a saúde no trabalho e houve um processo de flexibilização essa lei e esse regime especial para as micro e pequenas empresas que no Peru chamamos de micro e pequenas grandes empresas porque atinge até trabalhadores até empresas que têm mais de 100 trabalhadores e isso reduz a metade dos padrões de proteção por exemplo no Peru um trabalhador tem que por cada ano ter direito a 30 dias de férias porém esse número de dias acabou reduzido a metade a 15 e surge uma lei que consiste em um contrato de trabalho encoberto mas sem direitos trabalhistas aqui gostaria de mencionar a jurisprudência do Tribunal Constitucional porque também entrou nesse primeiro período nessa lógica de fazer alguns ajustes à legislação trabalhista por meio de sentenças e presentes vinculantes estabelecendo um modelo equilibrado e equilibrado em relações trabalhistas depois vem o segundo governo de Alan Garcia que embora não tenha prosperado teve um discurso como o de uma ala contra a terceirização e ele fez justamente o oposto houve uma reforma trabalhista importante por encontrar a anterior no sentido de que hoje no Peru um inspetor antes de aplicar uma multa diante de uma infração trabalhista ele pede a mudança da conduta portanto o empregador sabe que a primeira vez que ele comete uma infração trabalhista não acontecerá nada portanto ele tem uma segunda oportunidade esse regime muito parecido ao regime das pequenas e médias empresas que se amplia para outros setores e estabelece uma lei e regulamento sobre a terceirização trabalhista regulamentação e a terceirização enfatizando principalmente a questão individual e não nas anomalias que essa instituição gera no âmbito das relações coletivas de trabalho agora passo para as conclusões o Peru como já mencionei teve um crescimento de taxas desde o ano 2000 superior a 9% do PIB nunca tivemos um período tão longo quanto o México porém foi um período bem importante apesar do discurso neoliberal e das disputas do setor trabalhista alguns meios de comunicação hoje bem vinculados esse setor sindicalista indica que devemos flexibilizar ainda mais para gerar empregos que somos o país que tem uma legislação laboral mais protetora da região apesar de que nos anos 90 praticamente os padrões foram atomizados e temos uma criação de emprego que não se deve a essa legislação de trabalhista flexível mas se as condições do próprio mercado o crescimento das taxas de contratos temporários de 2008 a 2015 são de 67,5% ou seja essa tendência de maiores contratos a prazo fixo ou temporário e menos contratos por tempo e terminados são uma linha ascendente que parecem nunca acabar e que permanentemente na verdade não prosperou um projeto de lei há alguns anos no qual queriam estabelecer uma série de contratos temporários e indefinidos para os trabalhadores jovens e isso claramente seria um setor da população que tem dificuldades de se inserir no mercado de trabalho e essa era a proposta essas são propostas no entanto que ainda não foram concretizadas o poder executivo pediu faculdades normativas e felizmente o congresso não concordou por último gostaria de mencionar que o fantasma da flexibilização tem também uma falta de resposta para as consequências tanto no âmbito individual como coletivo das novas formas de produção terceirização e redes de empresas esse seria basicamente o cenário do que aconteceu no Peru do que temos hoje e dessa permanente insistência de que é preciso continuar flexibilizando qual é o limite o retorno às origens e eu espero que não aconteça obrigado o Peru também além de ser mais um retrato do Brasil é as cenas dos próximos capítulos né somos nós amanhã e é é é é é que os números né os números que foram apresentados por isso que somos nós amanhã mas nós vamos chegar nós estamos a passos largos é é é é é então na verdade vocês lembrem que não estamos querendo incentivar suicídio coletivo é também inspiração para a luta e agora para concluir essa parte expositiva dessa primeira mesa é a fala do professor Francisco Trio que é advogado e professor de direito digo importante porque de fato os tempos desde que o poder público tenta não gerar debates quanto as questões importantes para a sociedade e para os trabalhadores e trabalhadoras este tipo de evento pressupõe um exercício de resistência e de abrir debates públicos sobre questões que realmente importam para os trabalhadores e trabalhadoras portanto parabéns aos organizadores do evento porque de fato contribuem para abrir esses espaços de resistência onde falamos daquilo que não querem que se fale nos parlamentos dos diferentes países que estamos aqui representados e que com certeza poderiam ser estendidos a outras experiências nacionais de uma maneira bem parecida e com certeza o que eles fazem é indicar que a globalização caminhou em um sentido que é o sentido mais economicista e menos responsável para os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras enquanto certamente do lado contrário temos uma globalização que ainda precisa se colocar e que precisa de um maior desenvolvimento e cuidado e que com certeza esse tipo de atos contribui para isso uma vez dito isso eu gostaria de antecipar antes de começar a minha exposição eu gostaria de anunciar que os cinco pontos principais da minha palestra tem a ver principalmente com o trabalho com direitos como ponto de partida eu acredito que todo o debate o debate que aparecer nas diferentes formas trabalhistas colocam as diferentes experiências nacionais que hoje estão aqui presentes e que tem como finalidade como característica fundamental a negação do direito como um todo e a mercantilização total do trabalho como se por trás desse trabalho não houvesse pessoas e isso com certeza nos leva a entrar em um debate no qual de fato as reformas trabalhistas criam o não emprego quando na verdade o debate é o seguinte se esse emprego um emprego que permite que as pessoas vivam de forma digna e que se encaixem portanto desse axioma que seria o trabalho decente e digno em um segundo momento tentarei apresentar a crise os diferentes tipos de crise como um elemento e como uma relação sediciosa na qual os poderes econômicos se revelam e entram contra o trabalho com direitos em um terceiro momento ou pelo menos naquilo que nós acreditamos que no grupo de Caxia da Mancha de fato tem a ver com a construção ou com essa ideia de sedição por parte dos poderes econômicos e que tem por objetivo a recuperação econômica mas sim a constituição a construção de uma ordem arbitrária e uma vez apresentada a reforma os efeitos da reforma trabalhista na Espanha de previdência social não só do setor público mas como também do privado chegar a uma série de conclusões onde de fato não se trata da economia e da recuperação da economia mas sim da imposição de um projeto de sociedade muito determinado pelo neoliberalismo mas que certamente vai um pouquinho ou vai muito mais além Essas são as principais ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui Bom, eu gostaria de insistir numa ideia que talvez caracterize de fato o sistema espanhol diante do peruano e o mexicano que foram contados brilhantemente por Oscar e Guilhermo e que tem a ver com o fato de que nós na nossa constituição democrática que começou em 88 depois de uma longa noite de ditadura que durou 40 anos e onde para nós o poder coletivo dos trabalhadores ou os direitos coletivos dos trabalhadores não somente estão associados a uma melhoria dos direitos individuais dos trabalhadores como está associado a liberdade e democracia e portanto lido ao contrário todo ataque às organizações sindicais ao sindicato como sujeito legítimo de representação dos interesses dos trabalhadores é em primeira e última instância um ataque à democracia e eu já antecipo precisamente as últimas reformas trabalhistas e isso é uma característica espanhola nós nascemos portanto na constituição do ano de 78 a primeira edição do estatuto dos trabalhadores é de 1980 na crise do petróleo nós o período democrático de relações trabalhistas foi certamente essa frase essa conhecida frase do professor Palomé que na relação crise direito de trabalho não nós não conhecemos o direito de trabalho em crise a propósito das crises em 1980 foram introduzidos já na Espanha mais de mais de 60 reformas trabalhistas isso seria bom seria aqui um suicídio tentar explicar todas as reformas então eu vou me concentrar especificamente na última eu dizia no início que o ponto de partida é o trabalho com direitos certamente numa plateia como esta contar o que eu vou dizer agora talvez seria inútil porque é banal e porque vocês conhecem muito melhor isso que eu mas às vezes as coisas banais é conveniente repetir porque às vezes são esquecidas com frequência pela sua simplicidade a primeira tem a ver com que o trabalho se rege por um valor fundamentalmente político não se trata somente de ter uma troca entre trabalho e salário mas sim fundamentalmente de como se insere através da troca ou intercâmbio entre direitos trabalhistas e coletivos como inseridas como são inseridas as pessoas e os trabalhadores no sistema capitalista claro evitando então recusar o próprio sistema e graças a essa situação e como contrapartida é criada a necessidade de cidadania social que vai além da assistência digna aos trabalhadores através do intercâmbio ou troca entre salário tempo de trabalho e outros direitos vai além do sentido em que implica em uma democracia social com uma representação do trabalho e dos trabalhadores muito concreta e que se funde e tem a sua origem no sindicato e nesta ideia de cidadania social portanto essa democracia social faz com que possa ser avançar ou se possa avançar em busca de uma igualdade substancial e de equidade social em último lugar e eu quero destacar isso porque eu acho que as últimas reformas trabalhistas tentaram prender o trabalho num fato privado e aqui é conveniente negar essa situação o trabalho não é um fato privado na relação entre trabalhadores e empresários isso tem uma relevância muito importante que inclusive nas universidades se tenta associar o direito do trabalho com o direito privado quando de fato nada tem de fato privado mas sim efetivamente é um fenômeno social político que fixa o funcionamento concreto da vida em sociedade e o que é mais importante os seus equilíbrios de poder então essa é a ideia do ponto de partida do que o trabalho supõe para nós e eu acho que é uma ideia compartilhada com momentos mais gloriosos ou menos gloriosos mas que de alguma forma essas vão ser as características do trabalho que era um trabalho com direitos explicado ou resumido sintetizado nestas ideias as crises e fundamentalmente esta última crise que começou em 2007 em nível mundial afetando de forma diferente conforme a sua intensidade nas diversas partes do planeta o que se estabelece é uma silenciosa relação com os direitos dos trabalhadores e eu acho que sim podemos falar de uma verdade uma verdadeira revelação dos poderes econômicos contra o trabalho e os direitos do ponto de vista jurídico da formação do direito como se operou na Europa e na Espanha também portanto as reformas laborais trabalhistas isso não tem nada a ver com as democracias e o que é ensinado nas faculdades tanto é assim que se viu uma criação paralela de um paraordenamento legal europeu e eu já vou dizer com quais características que introduzisse essas mudanças porque no nível do Estado-nação era insuportável do ponto de vista constitucional vejam que eu acho que essa é uma mudança importante uma característica muito importante dessa crise no comportamento dos poderes econômicos e bom eu não diria nenhuma novidade se eu dissesse que os problemas os poderes econômicos influenciaram na elaboração das diferentes leis sociais da legislação social a mudança qualitativa é que na Europa e na Espanha portanto as leis não são mais influenciadas pelos poderes econômicos elas são elaboradas diretamente pelos poderes econômicos vejam que a chamada troika está formada por quem? o Banco Central Europeu o Fundo Humanitário Internacional e Comissão Europeia ou seja são os próprios poderes econômicos que editam concretamente e formalmente as regras que os diferentes estados pertencentes à União Europeia tem que colocar em andamento nas suas próprias realidades jurídicas e nesse sentido logicamente houve um longo caminho onde ocorreu um fenômeno que tem a ver com a transmutação do trabalho pelo emprego do econômico pelo social melhor dizendo do social pelo econômico e que provocou progressivamente uma uma ruptura nesse intercâmbio entre a inserção econômica dos trabalhadores no sistema de produção capitalista e a cidadania social a ponto de que hoje de fato se pode falar de uma situação de cidadania social encurralada e porque de fato nós começamos a viver uma situação onde não somente o que é prejudicado é a democracia mas sim a existência digna de cada vez um maior número de pessoas que tendo não trabalho estão abaixo dos limiares de pobreza a crise econômica uma vez passados os momentos iniciais vocês se lembram da reunião do G20 ampliada ou não onde dirigentes de todas as ideologias e países presentes nessa reunião falavam da refundação do capitalismo passada essa primeira ou esse primeiro momento a crise econômica de fato se apresenta como um indicador das necessidades e das reformas que são necessárias para que a economia vá bem e depois que ela estiver bem o restante dos cidadãos também estará bem portanto insisto que depois de passar ou os primeiros instantes quando passar o pior e os primeiros momentos da crise nós começamos a ter que começar a nos levantar e solucionar os problemas através de introdução de reformas trabalhistas principalmente reformas trabalhistas poucas reformas econômicas houve nesse período pelo menos no que se refere a Espanha e vejam além disso que se utiliza uma linguagem que é universal do neoliberalismo da justificativa ou da justificação das reformas da parte do liberalismo isso é universal se fala de modernização e portanto se apresenta a reforma como um fato necessário moderno ao qual ninguém pode resistir porque se tenta avançar para melhorar modernizando a economia e apresentando por sua vez as regras como algo obsoleto velho e inservível e portanto se precisa de alguma forma mudar esse modelo claro as contradições são infinitas antes da crise de 2006 a comissão europeia havia promovido um livro verde sobre modernização dos direitos trabalhistas e naquele momento o debate não era logicamente não era o de hoje mas sim outro que tinha a ver com garantir que os trabalhadores e os empresários individualmente considerados pudessem regulamentar ou regular as suas próprias relações de produção hoje o debate como explicou foi explicado pelo Roberto e o Oscar o debate não chega até ninguém o debate sobre a reforma passa pelo empresário como se ele estivesse determinando as regras da sua casa um unilateralismo que é absoluto é onde o senhor o senhor de sua casa ou seja os empresários determinam tudo que vai ser feito bom agora há esse fenômeno esse fantasma esse pesadelo da necessidade de flexibilizar o trabalho como uma necessidade inevitável do sistema econômico sabendo que logicamente agora eu falo mais concretamente da Espanha essa flexibilização trabalhista eu insisto no estatuto dos trabalhadores isso nasce com essa marca de flexibilidade reformada depois de quatro anos já de colocada em andamento e aí houve um incessante número de reformas que não fizeram nada mais do que flexibilizar as relações as normas que organizam as relações trabalhistas de uma forma coordenada e metódica em um primeiro momento no aumento de acesso a relação de trabalho introduzindo uma contratação temporária ilimitada como um elemento característico do mercado de trabalho espanhol já da década de 80 do século 20 onde se coloca em andamento um contrato de trabalho com o lançamento de uma nova atividade então a causa de temporalidade tinha a ver então com as necessidades permanentes ou temporárias da empresa um segundo momento que tem a ver com a década de 90 onde a questão se coloca mais no desenvolvimento da relação trabalhista modificações na redução das condições pactuadas na convenção coletiva tempo de trabalho fundamentalmente e como um segundo eixo dessa década a questão das demissões que logo vão se tornar uma obsessão patronal e lamentavelmente com os resultados que já havia nessa época sido anunciada e que no ano de 2000 no último governo de Asnar houve uma reforma em termos de demissão muito forte então em última instância o que faz o que esse discurso faz que é um discurso que ocorre em muitos países que nós estamos analisando aqui hoje que apresenta as suas características essa força de justificativa oculta ou esconde o fracasso absoluto do sistema político capitalista tanto do ponto de vista do pleno trabalho ou da criação de trabalho ou de emprego como da cidadania social então há uma confrontação a culpabilização do trabalho e do direito do trabalho que tenta de alguma forma esconder invisibilizar o grande fracasso do sistema político capitalista e que oferece um horizonte para o trabalho que é onde a flexibilidade somente pode ser entendida no sentido estritamente neoliberal porque vamos dizer a verdade a flexibilidade trabalhista não é algo necessariamente ruim se nós entendermos que tem que haver uma contrapartida em termos de direitos trabalhistas em última instância essa crise de desemprego e esse profundo fracasso do sistema político capitalista o que faz é tentar diante da sua incapacidade impor ou introduzir uma série de valores para tirar os trabalhadores do seu lugar natural que é o trabalho assalariado para lançá-los através de uma campanha da mídia ao trabalho autônomo da vida inteira ao empreendimento vestido sob outra roupa de pessoa empreendedora do ser social que quer se criar para esconder de fato o que o trabalho do empresariado teve como fracasso desse sistema tudo isso nos leva a pensar que de fato nós estamos num momento onde está havendo uma construção jurídica de uma ordem social econômica não autoritária e essa situação política e social que vive a Espanha e também países do sul do leste na União Europeia teria levado a declarar um estado de emergência que não foi conseguido bom vejam o que eu dizia antes que as reformas trabalhistas são introduzidas naquilo que nos afeta através dos mandatos dessa troika que necessita criar um para ordenamento ilegal não conforme os tratados constitucionais tanto é assim ou melhor os tratados fundacionais tanto é assim que agora se quer mudar os tratados fundacionais da União Europeia para poder incorporar o que está sendo feito pelo Banco Central Europeu e eles conseguiram subverter a ordem constitucional com uma característica muito importante não ocorreram grandes reformas em termos constitucionais e em matéria de trabalho isso está na constituição espanhola e é o que o Oscar disse antes de uma reforma que é feita através da via dos fatos sem a necessidade de modificar o texto constitucional essa construção jurídica dessa ordem socioeconômica neoautoritária tem a ver em um primeiro momento com o projeto de governança econômica e que confronta diálogo social com o autoritarismo e que busca fundamentalmente como foi detectado em diversos textos que foram emitidos pela União Europeia o desaparecimento do sindicato como um sujeito coletivo de representação dos trabalhadores e que comportou necessariamente uma repressão policial e social durante o período de mobilizações mais intensas na Espanha ocorreu a prisão e judicialização de mais de 300 sindicalistas por fazer piquetes de greve por levantar armas democráticas com o sentido e significado que no caso espanhol eles têm e que geralmente têm eu tenho 10 minutos e portanto eu vou terminando concentrando-me em que consistiram as reformas trabalhistas na Espanha que se movimentaram entre duas ideias fundamentais a desvalorização salarial como caminho de saída para a crise na qual se encontram as empresas diante de uma impossibilidade de desvalorizar a moeda como vimos na Espanha e duas as políticas de austeridade no âmbito do setor público desde 2010 nós vemos um processo de reforma trabalhista permanente e que não terminou a última é de setembro de 2017 onde o problema de elaborar esses monstros jurídicos que todos conhecemos é que há uma necessidade imperativa de se modificar constantemente porque há uma grande presença de imprecisões jurídicas muitas vezes com letras maiúsculas essas reformas que começam em 2010 de caráter geral tem o principal objetivo de ter a interação da base institucional das relações trabalhistas no caso espanhol é passar da negociação coletiva bilateral entre as associações empresariais e as associações sindicais não para a empresa mas sim ao setor de nível estatal às vezes regional às vezes a um nível inferior territorial e passar a negociação coletiva para a empresa com os mesmos significados que o Roberto disse antes 99,3% das empresas espanholas não são micros mas sim pequenas e médias empresas e há uma grande porcentagem que são pequenas empresas não sei bom não sei como permitem até 100 trabalhadores mas sim até 25 trabalhadores e isso se comporta ou isso comporta a individualização das relações trabalhistas mas com uma ideia maior que tem a ver com a não necessária em que não seja necessário o sindicato então para que existe o sindicato não vai ajudar a melhorar a minha situação trabalhista e em segundo lugar dentro dessa ideia de desvalorização salarial se impõe a reforma do sistema de pensões em torno a esse debate da democracia sobre a sustentabilidade financeira das retenções em se tornar um direito de fato independendo da forma econômica de materializar essas pensões ou aposentadorias e estender as aposentadorias de 65 para 67 anos desde que não tivessem contribuído 40 anos 47 anos e também houve um aumento na base regulatória de 15 a 25 anos muito alinhado com a reforma da norma previdenciária no Brasil e foram introduzidas para o cálculo das pensões dois fatores que tem a ver com a revalorização calculada em relação às contas do Estado e a diferença entre entradas e saídas e número de pensões que são pagas nesse momento e o fator de sustentabilidade que tem a ver com a expectativa de vida nesse momento e dito de outra forma dois trabalhadores que trabalharam os mesmos anos com o mesmo salário podem ter pensões ou aposentadorias diferentes em função da sua expectativa de vida e sabendo que o cálculo de expectativa de vida não é mais do que uma intelec ou seja começa hoje na Europa na Espanha hoje a expectativa de vida na Espanha hoje é de 80 anos mas os trabalhadores vivem até 75 então atenção a essa ideia então no âmbito do setor público e aqui vou terminando se vê uma reforma no artigo 135 da Constituição Espanhola para preferenciar o pagamento da dívida e juros diante das questões sociais então no âmbito público é feita uma reforma onde se introduz pela primeira vez a demissão econômica de funcionários públicos uma taxa de reposição de funcionários públicos de 0% exceto no âmbito dos corpos de segurança do Estado que continuam sendo 100% durante todo o período de crise reduções salariais de até 5% pela primeira vez na história democrática do funcionalismo público na Espanha ampliação da jornada de trabalho para que os funcionários públicos não é para que trabalhem mais mas sim para que não haja necessidade de cada vez mais funcionários públicos e em última instância a possibilidade de de que o poder público não atenda as convenções assinadas previamente sem uma necessidade de uma consulta aos sindicatos mas sim informá-los simplesmente de que fica sem efeito a convenção coletiva então nós concluímos que não se trata de uma melhoria da economia na Espanha a economia melhorou o crescimento houve inclusive na Espanha o crescimento econômico ocorreu foram criados empregos não por não por causa das reformas trabalhistas mas sim outros fatores internacionais que não tem nada a ver com os fatores nacionais e o que se constata é um emprego cada vez mais precarizado 47% dos trabalhadores na Espanha recebem menos de mil euros a desigualdade salarial dos trabalhadores aumentou quase 4% desde 2007 o índice de INE passa de 30 a 31,4% a porcentagem de espanhóis em risco de pobreza exclusão em 2016 se situou em 30% 4 pontos a mais do que a União Europeia o ajuste salarial se centra nos novos contratos que mostram uma cifra de mais de 80% de contratos temporários a regra salarial pela primeira vez na regra democrática da Espanha não chegam a 50% do PIB chegam a 47% e houve um aumento nesse período de 20% nos acidentes de trabalho com resultados mortais e eu termino com ideias finais bom se queremos já ir para o debate ou não algumas ideias finais que tem a ver com se é verdadeira essa premissa de que o que está sendo travado é uma nova ordem autoritária mas é verdade que está sendo travada uma nova homogeneidade ou hegemonia perdão autoritária e até 14 institutos sindicais de 14 países diferentes tem um projeto de pesquisa em andamento onde de fato se quer introduzir critérios sociais na hora de definir o crescimento econômico é algo necessário porque logicamente as pessoas os trabalhadores mediatizados em sua opinião pelos poderosos meios impetrados no meio econômico e isso avança sabendo que é um crescimento econômico que mata diretamente os trabalhadores mas também a mudança de paradigma exige no papel do Estado ou melhor exige uma reformulação do papel do Estado e na Europa o que se está manifestando cada vez mais é a necessidade de implantar modelos alternativos de salário social das mínimas e básicas não como alternativa ao trabalho mas como compensação a esse modelo autoritário e com isso eu termino nunca se viu na Espanha pelo menos uma necessidade de uma vertente sociopolítica do sindicato e portanto a necessidade de parcerias estratégicas entre políticas sindicatos e organizações sociais então muito obrigada pela sua atenção e desculpe-me pela correria aposta agora dessa próxima parte para a gente encerrar essa primeira mesa é que a palavra é franqueada aos presentes intervenções de dois minutos nós vamos fazer uma rodada de cinco perguntas e propostas os palestrantes vão comentar e depois mais uma de cinco e se todos forem bem fiéis ao tempo nós conseguimos ampliar a possibilidade de debate então podemos adotar um mecanismo sindical de deixar o crachá e de quem quer fazer a intervenção e aí o microfone fica aqui na frente então vamos e já pronto o Antônio vai circular quem quiser pode dar o crachá para ele e a gente vai para aproveitar o tempo já começamos de uma vez todo mundo por favor se apresente e e faça a intervenção bom dia eu sou Eduardo advogado da LBS eu pergunto para os três palestrantes uma questão bem simples a reação dos trabalhadores a reação da sociedade nesse processo de reforma a resistência ou não resistência a passividade essa é a questão que eu coloco para vocês obrigado Fernando Damasceno só um um só um minuto se puder falar bem devagarinho eu agradeço bom dia sou Fernando assessor da Fitch Metal vou perguntar para Oscar que tal duas perguntas por favor qual foi o efeito do nafta para os trabalhadores de México e qual o nível de sindicalização atualmente em seu país obrigado eu vou fazer uma pequena interrupção porque eu esqueci de uma coisa importante eu queria só aproveitar para agradecer a presença especialmente vamos agradecer a presença de todos os dirigentes e assessores sindicais mas mencionando os representantes das centrais sindicais nacionais da CUT os dirigentes Valeir Herkle Graça Costa e Pedro Armengol da CTB o nosso agradecimento em nome do advogado do assessor jurídico doutor Magnus Farcá da inter sindical pela presença do Alexandre Caso e na verdade de todos os dirigentes das várias entidades que representam várias categorias e vários estados do país que estão aqui para essa discussão e agradecer também ao apoio na divulgação e na participação nesse seminário do DIESE que amanhã teremos o coordenador técnico deles aqui falando e o DIAP e aí agora continuamos com o Carlindo Carlindo Rodrigues Pergunta para o Francisco Até onde eu sei a Espanha é signatária ratificou a convenção 158 da OIT relativa a garantia do emprego contra a dispensa imotivada se ela ainda é signatária queria saber como fica a situação com tantas reformas liberalizantes inclusive quanto as possibilidades de demissão diante do que propõe a convenção 158 Ana Paula Diniz minha pergunta vai para os três professores três palestrantes qual tem sido o papel do poder judiciário no enfrentamento dessas questões muitas vezes controvertidas o Francisco se referiu por exemplo a reformas laborais que eram absolutamente criticáveis ao ponto da técnica do direito e por isso dava em sejo a outras sucessivas reformas então qual tem sido a postura da justiça do trabalho em relação a essas questões se alguém mais quiser para a gente pronto bom dia a todos e todas valeiro da executiva da CUT acho que complementando a pergunta que ela fez aqui vários juízes do trabalho entre as mais progressista tem todo enfrentamento essa reforma foi feita em vários pontos incondicionais e a própria mídia golpista essa direita golpista tem uma pressão muito grande em cima dos juízes para que realmente interprete a reforma da forma da letra como está como foi nos países de vocês quando foi feita essas reformas se teve alguma coisa parecida com o Brasil 5 minutos 5 minutos e aí a gente abre bom as perguntas por suposto há muita passividade hoje em mexico a protesta social está mais limitada e no obstante há expectativa de luta muito grande o ano entrante 2018 é a eleição presidencial em México e há uma expectativa muito grande porque se está dando uma movilização amplia e um tema que é central é justo os direitos do trabalho já no debate dos candidatos e partidos desde agora isto é muito interessante porque anteriormente não havia ocorrido por um lado e por outro lado é certo os sindicatos independentes e democráticos estão adquirindo maior prestigio maior presença que é uma vantage porque também o desprestigio dos antes grandes sindicatos em México é caído muito isto é é um panorama também certo eu lhe comentava a Guillermo que em México já se agotou o tema da flexibilidade abusaram tanto mas agora também isto que dizia Francisco o fracaso do capitalismo é brutal porque 33 34 anos não sei bem com baixos crescimentos econômicos quando América Latina teve do 2000 ao 2015 altíssimos niveis de desarrollo isso contrasta muito forte em México não temos só cinco minutos o efecto do NAFTA foi absolutamente negativo só foi um negocio exclusivamente para empresários NAFTA se acompanhou de medidas de acertos paralelos em materia ambiental e laboral que nunca se cumpliam e os novos tratados internacionais têm capítulos laborais absolutamente onde se exclui aos trabalhadores eles aparecem lá por escrito porém hoje estamos vivendo uma época de grandes mentiras antes vivíamos a verdade pela metade hoje temos grandes mentiras mentiras totais antes se respeitavam os fatos e hoje não hoje os trabalhadores não são mais convidados para o diálogo nem sequer para o diálogo eles são convidados ou seja NAFTA teve um efeito positivo para os empresários mexicanos para os americanos e para os canadenses e a maior contribuição dada pelo México foram os baixos salários isso é uma vergonha precisamos falar sobre isso os mercados e os governos mexicanos e dos americanos exigiram o aumento salarial não pelos trabalhadores mas por uma questão de falta de lealdade desses empresários porque até o Trump que é um idiota declarou porque em 23 anos de vida que o NAFTA tem separaram mais o salário americano canadense e se separou do mexicano ou seja é uma vergonha internacional que o México faça isso que hoje já ficou totalmente evidente e esse é um grande problema pelo qual o NAFTA poderá naufragar mas para os trabalhadores mexicanos nem para as pessoas os trabalhadores rurais não significou nada nenhum benefício o nível de sindicalização no México é um dado oculto é um segredo total fechado às sete chaves e hoje a OIT também teve um cálculo aproximado de 54 milhões de trabalhadores incluindo aqui a economia informal com 54 milhões de trabalhadores desses 54 milhões o dado otimista são 10 milhões aproximadamente de trabalhadores sindicalizados os dados que nós temos os levantamentos nos levam a ver 10 milhões de trabalhadores sindicalizados ou seja o nível de sindicalização é baixíssimo como vocês sabem a sindicalização foi o resultado de uma queda internacional importante nos anos 80 e 90 que continua até hoje a sindicalização nos Estados Unidos corre o risco de desaparecer mas pessoas como o Trump veio a revitalizar esse protesto social nos Estados Unidos hoje hoje evidentemente a internacionalização é para o México o mais importante até mesmo na questão que foi feita sobre o papel judiciário como a lei foi destruída a constituição também o que hoje nos proporciona melhores resultados são os tratados internacionais o direito internacional interposto e a solidariedade internacional algo que há 30 anos era impensável era que quando chegava alguém no México se entrevistava principalmente com com a presidência e hoje temos trabalhadores e sindicais em hábito internacional portanto no sindicato onde um encontro o líder precisa viver no exílio devido às ordens de apreensão que existem contra ele justamente pelo fato dele exercer um sindicalismo emergente portanto já o IT já tem tipificado como exílio forçado quando o líder sindical não tem garantias de nenhum para retornar ao seu país as garantias precisam ser dadas por escrito e o governo mexicano não as dá nos Estados Unidos e no Canadá exigem que os que os governadores tenham esse acesso e o direito ao retorno do seu líder portanto fica claro para nós que devemos nos internacionalizar como sindicato como advogados etc caso contrário não teremos nenhuma alternativa além disso teremos que pensar também que o capital demora muito e exige muito de nós muito tempo e dinheiro e estamos bem atrasados portanto devemos pensar nessa estrutura como uma questão absolutamente imprescindível acabei estourando meu tempo meus cinco minutos e desculpem portanto e agradeço pela pergunta muito obrigado pela pergunta e vou tentar me ater ao meu tempo bom a primeira pergunta diz respeito a reação popular dos trabalhadores quando o processo de reforma bom não é muito grande portanto os baixos níveis de filiação sindical que eu comentei que caíram a 7% que ficaram assim nos últimos tempos faz com que não seja significativa não seja significativa o protesto que existe hoje porém temos alguns hábitos nos quais temos protestos sociais por exemplo toda a atividade econômica que está ligada à mineração gerou não apenas protestos que tem a ver com a questão trabalhista mas também a social isso porque essa mineração ainda não cumpre com certos padrões internacionais como comentávamos ontem temos muitas empresas canadenses que se comportam de uma determinada maneira no seu país e de uma forma totalmente oposta no nosso isso essa atividade gera uma questão ambiental e temos uma série de trabalhadores em volta dela e isso acabou paralisando vários projetos de mineração porque eles não cumprem com uma série de padrões há maior protesto social do que trabalhista estritamente nesses âmbitos em geral em segundo lugar apesar das baixas taxas de afiliação no setor público continuam existindo sindicatos importantes porque eles são sindicatos em âmbito nacional são sindicatos de médicos de professores e esse é um sindicalismo que de certa maneira continua resistindo porém além desses casos concretos esse protesto trabalhista diante desses processos não é maior porque eu acredito que esse discurso realmente afeta profundamente um país com 7% de informalidade aproximadamente vemos que a legislação trabalhista é feita para os ricos para os trabalhadores formais que tem certos direitos e não para os outros com essa ideia com esse discurso acabamos realmente nos aprofundando e entrando na população quanto ao papel do judiciário prefiro responder a última pergunta antes sobre a reação da imprensa sobre a reação da mídia a mídia está ligada a um grupo empresarial das telecomunicações que é o grupo do comércio que concentra a mídia tanto TV imprensa etc e eles têm uma linha totalmente neoliberal como eu disse esse discurso da flexibilização está principalmente na mídia portanto a reação da mídia leva não apenas a manter mas também a dar continuidade a esses processos de flexibilização e por último quanto ao poder do judiciário aí sim encontramos uma certa resistência porque como acontece no caso mexicano no Peru nas duas últimas décadas essa normativa internacional ratificada pelo Peru foi ratificada o Peru ratificou os oito convênios da OIT isso temos muita tendência a ratificar muitos tratados internacionais e o poder judiciário está fazendo grandes esforços até a década de 90 não tínhamos ideia qual era a hierarquia como aplicar esses instrumentos internacionais e hoje sabemos como e essa ideia ficou reforçada e o Peru é um dos usuários mais importantes desses direitos humanos os senhores conhecem os processos que o Peru viveu nos anos 80 e 90 de violência política e houve muitas violações dos direitos humanos portanto há muitas sentenças da corte interamericana para o Peru e de alguma maneira encontramos um espaço não trabalhista mas sim um espaço no qual finalmente os direitos passam a valer e o sistema internacional o sistema internacional está se fazendo ouvir dessa maneira no âmbito trabalhista tanto da justiça ordinária como constitucional começam a aplicar de forma favorável os interesses dos trabalhadores eles aplicam os instrumentos e principalmente os últimos pronunciamentos de liberdade sindical dos órgãos de controle da OIT tanto do comitê de libertação como da comissão de especialistas em aplicação de convênios e recomendações obrigado rapidamente sobre a reação dos trabalhadores em 2010 a 2013 e 2014 houve um ciclo de mobilização muito intenso talvez o mais intenso do período democrático espanhol além do mais com uma característica que como eu já mencionei durante a minha palestra e que o Guilherme comentou agora muitas entidades acabaram sendo incorporadas e criaram assim parcerias estratégicas nesse sentido a cúpula social formada por mais de 100 organizações e principalmente impulsionada pelas organizações institucionais mais representativas como as comissões trabalhistas soube estar dentro dessas questões sociais incorporando assim diversas identidades de gênero de raça do meio ambiente etc nesse sentido houve uma grande mobilização e agora a diferença de Portugal como iremos ouvir na palestra de Portugal eles conseguiram conseguir os seus objetivos enquanto nós em 2016 tivemos a oportunidade de ter um governo progressista mas não aconteceu e isso leva para a invisibilidade europeia ninguém quer falar do Portugal e agora nós nos encontramos num momento de digamos assim tranquilidade porém com uma certa frustração por não ter conseguido atingir aquilo que os nossos vizinhos e irmãos portugueses conseguiram sobre a segunda pergunta sobre a segunda pergunta vou responder rapidamente isso não passou despercebido ratificando os convênios da UIT relativamente simples porém cumprir bem diferente o caso europeu nós sempre tivemos um olhar dirigido para o nosso umbigo ou seja um olhar egocentrista porque os padrões de proteção até a última crise estavam por cima deles agora chegou a crise e agora sim os direitos que o Oscar comentou são fundamentais porque coloca um país europeu em xeque porque eles estão por baixo dos padrões e agora vemos qual seria a eficácia e a proteção multinível desses organismos e o efeito é claríssimo dessa normativa o papel do poder judiciário e aqui respondendo a essa pergunta vemos uma estratégia de juízes progressistas de levar para instâncias europeias e mais elevadas questões comuns que tiveram um efeito e que principalmente o poder judiciário espanhol é sempre conservador na década de 90 o trabalho mais flexibilizado que tinha a ver com o outsourcing a terceirização vem diretamente não do legislador mas sim do poder judiciário quanto as demissões do tribunal espanhol também quem faz esse trabalho substituindo o poder legislativo e nesse último período temos um trabalho por parte do governo que durante algum tempo mostra que o presidente da comissão institucional que estava focado na presidência era quem tinha o carnê do partido popular e ele foi o pai conhecido da reforma trabalhista em 2012 que fosse feita pelo partido popular portanto não sei se dessa maneira respondi a sua pergunta quanto à imprensa e que dessa maneira já vou terminar para me ater ao tempo eu definiria isso da seguinte maneira a mídia está dentro do poder econômico e da direita política em sua maioria portanto um dia tem aspirações progressistas e no dia seguinte não e leva para essa direita economicista da realidade social com um problema a mais que principalmente o jornalismo digital ou seja esta imprensa digital teve uma resistência porém uma falta de formação em matéria de trabalho tão grande tão inoculada do discurso neoliberal que muitas vezes não sabe ou não consegue se afastar desse discurso não possui ferramentas para ter resistência a esse discurso temos mais perguntas alguém mais quer fazer intervenção já perguntei para o Francisco em particular mas eu acho que é importante tratar aqui porque ele ano passado apresentou e eu considero importante aqui para o Brasil a questão da ultratividade dos convênios coletivos que tinha sido suspensa na Espanha e eu gostaria que ele falasse como ficou agora esse processo bom a reforma laboral de 2012 perdão que antes falasse de uma forma desculpe antes eu falei de uma maneira bem geral pela falta de tempo precisei falar assim e também não sei se é bom conhecer realmente a miséria dos países se é bom dividir isso mas bom em questão de negociação coletiva alguns colegas perguntaram houve reforma da representação dos trabalhadores na Espanha não foi preciso a estrutura empresarial na Espanha é pequena para as pequenas e médias empresas elas não têm representação sindical e justamente o que foi feito foi modificar dois aspectos da negociação coletiva a estrutura dando preferência aos convênios da empresa perante os convênios setoriais de ambos os setores e dessa maneira houve uma individualização das relações dessa maneira um ano após de ter feito esse convênio coletivo para poder renegociá-lo sem ter chegado a um acordo o convênio coletivo não se aplicava mais isso criou um cenário como podem se imaginar no qual podíamos pensar que os trabalhadores se encaminhavam para uma situação normativa de direitos no qual seria aplicado o salário mínimo e a jornada nessa situação nesse contexto já explicado cheio de polêmicas o tribunal espanhol mostrou as críticas nas quais nos encontramos e causou uma solução levou para uma solução mostrando que os convênios coletivos já estavam incorporados à bagagem do contrato de trabalho como vocês podem ver principalmente quem conhece um pouco mais o sistema de convenção coletiva ou da relação de fontes na Europa essa é uma solução que leva ao contrato de trabalho a regulamentação dos direitos dos trabalhadores e eu não gostava muito mais é verdade que no caso concreto logicamente a ideia era passar de receber 1.200 a 600 ou a 650 euros e de uma jornada de 60 horas passar para 40 basicamente eu insisto através dessa interpretação jurisprudencial do Tribunal Superior se salvou dessa opção e aí o que acontece com os trabalhadores que acabaram de entrar que não estavam que não eram beneficiados pelo âmbito de aplicação da convenção coletiva não houve novas resoluções judiciais do Tribunal Superior nesse sentido porque o contexto político é precisamente diferente mas eu insisto que a solução é que não há problemas de vigência desses direitos porque eles ficam incorporados ao contrato de trabalho alguém mais é certo essa deterioração ou regressão foi generalizada e e também estava comentando que a estabilidade no emprego essa questão é muito forte no México na convenção coletiva e foi protegida até início dos anos 80 o que nós vivemos a partir de então até agora é esse desmonte da estabilidade de trabalho e a livre contratação coletiva apesar dos sindicatos pelegos então eram contratos fortes apesar de que o sindicato econômico mais poderoso no México era o dos petroleiros porque o petróleo continua sendo o motor da economia e o contrato era extremamente privilegiado e a estabilidade no trabalho era a coisa mais comum de se conseguir isso foi sendo perdido na contratação coletiva e na contratação individual e os contratos precários assim como os companheiros comentaram os bancos de hora vocês sabem que são arbitrariedades onde o patrão exclusivamente ele que gere a distribuição da jornada em total de 40 44 a 48 horas semanais ele distribui isso arbitrariamente o mais grave são os contratos por tempo por período digamos assim seja por semana por mês são por tempo determinado então a relação foi sendo despojada de todos os direitos que havia na maior parte dos contratos coletivos mas também devemos dizer que no Peru se o tribunal de primeira instância é geralmente muito patronal ou corrupto o de segunda instância continua sendo muito respeitável muito apegado à verdade e não a justiça que é um pouco mais difícil do que a verdade e nós conseguimos na verdade sentenças extraordinárias que é necessário compartilhar em nível internacional porque em alguns aspectos as sentenças se apoiam justamente na legislação internacional então é muito valioso ou é muito valiosa a resolução da corte interamericana sobre a estabilidade de emprego é extraordinária e parte do princípio da indivisibilidade onde o projeto de vida dos direitos humanos dos cidadãos são indivisíveis não podem ser divididos o projeto da família a estabilidade do trabalho ou do emprego estão juntos aí incluídos e essas alternativas que estão surgindo nós temos que aproveitá-las e na realidade como dizemos agora no México não interpor o direito internacional até terminar o julgamento mas sendo o princípio dos julgamentos individuais e políticos é nisso que nós temos que potencializar mais as nossas armas de defesa uma coisa que o Oscar disse eu acho que na América Latina se colocaram um olhar em alguns países alguns governos são muito críticos do sistema interamericano de direitos humanos mas eu acho que haveria que ter um olhar de direitos humanos então seria melhor colocar o olhar sobre essas questões vocês devem se lembrar que em termos sindicais o sistema interamericano é incompetente para rever essas questões então eu acho que é algo que não foi bem explorado e não podemos deixar de prestar atenção nisso e com relação a outra atividade das convenções coletivas no caso peruano nós tivemos uma reforma e nós começamos com o sistema nas relações coletivas de trabalho em 82 quando as convenções coletivas perdiam a validade no final dos prazos então as suas regulamentações se extinguiam e não era contratualizado e depois houve uma reforma dois anos depois e se estabeleceu que as convenções coletivas continuam vigentes apesar do término do prazo da convenção até ser celebrada uma nova convenção coletiva então é atemporal ou seja se em 10 anos não houver uma nova convenção coletiva segue ou continua vigente a nova convenção anterior perdão a convenção anterior isso é um exemplo ou seja não tem data de término ela continua vigente até haver uma nova convenção coletiva isso não ocorre porque normalmente são períodos anuais de negociação duas questões uma que é a nossa nova realidade no Brasil reforma nos três países a questão da negociação individual negociação do individual de contratação individual do trabalho negociação coletiva com o mesmo grau hierárquico dos convênios coletivos e podendo ser superior à lei nas reformas dos seus países esse tema foi incorporado não sei se me fiz claro na nossa reforma trabalhista previsto que o convênio coletivo é superior pode ser superior à lei pode ser ter condições abaixo da lei e também cria a figura da negociação individual para os trabalhadores que ganham mais do que determinado salário pode fazer uma contratação individual de trabalho empresário com os seus empregadores esse é o primeiro ponto segundo ponto é nos seus países o convênio coletivo vale para todos os trabalhadores da empresa ou só para sindicalizados não sei se já é bom dia ou boa tarde mas boa tarde saudar todos os nossos convidados parabenizar inicialmente pelas brilhantes exposições gostaria de saber as reformas como elas se deram como a reforma se deu nos seus países por exemplo aqui no Brasil houve um alinhamento uma articulação entre os poderes executivo legislativo e judiciário em torno de um projeto um novo projeto de estado um projeto nefasto de retirada de direitos e retrocesso social nos seus países o legislativo o executivo e o judiciário estavam alinhados da mesma maneira que o Brasil está alinhado para implementar esse novo modelo de estado eu vou aproveitar em nome da Ana Paula vou fazer mais uma ela pergunta sobre a questão da terceirização subcontratação na atividade fim das empresas como é isso em cada país sim aqui a subcontratação e a terceirização crescem como um cáncer um desenvolvimento espantoso e este talvez seja um dos principais problemas que temos que enfrentar porque não há não há o que se tem é uma alternativa de reforma uma proposta para restabelecer esses direitos mas ainda não é ou não tem a força suficiente para ser implementada ou para que ganhe nos nossos países é fundamental ter essa alternativa para poder em qualquer ou a qualquer momento restabelecer os direitos fundamentais e não neste argumento que já foi dito aqui claramente um dos principais argumentos para nos atacar no caso mexicano são os direitos de 100 anos atrás nós temos que modernizá-los inclusive amigos meus acreditaram que de fato direitos de 100 anos atrás poderiam ser válidos mas eu disse isso é anacrônico eles são anacrônicos pelo amor de Deus vamos atualizá-los sobre os princípios mas não contra os princípios porque isso não tem mais nenhuma possibilidade de continuar assim e no âmbito da aplicação dos contratos coletivos eles são extensivos obrigatoriamente a todos os trabalhadores sejam eles ou não de contrato coletivo então isso é algo positivo mas bom isso que se falou da outra atividade das convenções coletivas eu gostaria de dizer que também este é um princípio também são contratos coletivos por tempo indeterminado não terminam nunca salvo haja vontade entre as partes somente assim porque senão eles são prorrogados automaticamente mesmo que não sejam revistos isso é uma das medidas protetoras que nós temos no México que nós conseguimos como fruto daquela legislação tão forte que já tivemos eu não sei se eu consegui me explicar bem ou se me faltou responder alguma coisa do que vocês perguntaram mas eu estou à disposição bom rapidamente eu não sei se eu entendi bem a possibilidade de uma negociação direta entre o empregador e o trabalhador que permita por exemplo se desvincular da negociação coletiva é isso? bom no caso peruano bom não sei se estamos muito longe disso mas infelizmente ainda não é possível sempre através de uma negociação direta ou um acordo diretamente entre as partes do contrato de trabalho à medida em que possa ser mais favorável ou seja melhorar os mínimos estabelecidos na convenção coletiva há normas expressas que impedem baixar os níveis estabelecidos na convenção coletiva parece algo lógico não é verdade? bom é assim mas ponto é isso mas sobre os efeitos da convenção coletiva inicialmente a regra é eficácia limitada das convenções coletivas para os sindicalizados a organização impactante mas se a organização que impacta tem algum grau de representatividade que no caso peruano é aquele que filia ou representa 50% mais um dos trabalhadores dentro do âmbito de aplicação dessa convenção coletiva isso se estende a todos os trabalhadores exceto o pessoal de diretoria ou direção e confiança e com relação aos limites da terceirização nós temos uma norma relativamente recente de alguns anos como eu mencionei na minha palestra não há limites para a terceirização você pode terceirizar em qualquer parte do processo produtivo da empresa principal há algumas prudências minoritárias dos tribunais ordinários de justiça isso por o tribunal constitucional que señala que não se poderia por exemplo terceirizar o que é o core business a atividade digamos a mesma principal da empresa sim mas isso é uma jurisprudência minoritária inicialmente a norma não prevê essa possibilidade e se estabelece em qualquer caso uma responsabilidade não solidária mas sim como se chama ou como chamamos subsidiária com relação ao pagamento dos direitos trabalhistas os benefícios se a empresa que contrata não paga os terceirizados eles têm que recorrer eles têm que processar o seu próprio empregador se não conseguiu nada através da empresa principal então não há uma limitação essa é uma responsabilidade que antes não existia e é e não deixa de ser importante hoje em dia muito obrigado eu acho que respondo e acho que te dou a palavra muito rapidamente para permitir um pouco mais de debate começando pela terceirização foi muito explicado já o fenômeno do efeito negativo da fragmentação entre os trabalhadores e a pouca solidariedade ou a não solidariedade que há entre eles dentro dessa cadeia de valor e aí aparece a regulamentação no sistema espanhol também e no sistema espanhol não há as limitações que o Guilherme mencionou agora nem nos tribunais de primeira instância se pode descentralizar ou seja se pode descentralizar ou terceirizar tudo inclusive o core business da atividade a única coisa que se distingue entre a mesma atividade da empresa principal e a contratada ou terceirizada e a sua atividade com base a ter em base a ter a responsabilidade solidária quando exerce a mesma atividade e subsidiária se não exerce a mesma atividade solidariedade só em termos salariais de previdência social e antes de chegar ao tribunal constitucional aí fica aberta a porta para a vulnerabilização dos direitos coletivos e como consequência de uma reivindicação dos trabalhadores contratados que tendo subcontratados que tendo sido rescindido o contrato principal eles fizeram greve e agora estão sendo exigidos direitos coletivos em responsabilidades além do que a lei poderia ditar e é aí que nós ficamos única e exclusivamente há uma limitação que é no setor da construção onde onde efetivamente a sinistralidade no trabalho foi desastrosa mas isso mais por níveis do que por dinheiro ou por limitações econômicas da terceirização não sei se deu para entender eles limitaram a três níveis a terceirização mas não limitaram a quantidade de dinheiro que pode ser descentralizado eu não sei se estou conseguindo me explicar bem e além disso a questão da terceirização está novamente presente hoje em todo o mundo através das novas realidades novas entre aspas realidades econômicas de plataforma virtual onde o esquema da descentralização produtiva se aplica exatamente igual entre trabalhadores os potenciais trabalhadores que podem cobrir esse serviço são infinitos então novamente se volta a propor esse assunto em questões mais atuais e deve ser considerado mas eu insisto que é uma ideia que aqui no ordenamento jurídico espanhol não se conseguiu limitar com relação ao alinhamento de poderes diante da separação de poderes o alinhamento de poderes no executivo foi cooptado tanto o poder judiciário nas altas instâncias como também o legislativo pensem que desde 2010 até 2012 todas as reformas trabalhistas foram introduzidas através de decisões presidenciais reais decretos leis e com isso já se explica muito graficamente mas as duas grandes reformas de 2010 e 2012 também com relação ao último dos assuntos a negociação coletiva o que que se propôs eu acho que o exemplo mais ou pelo menos mais formal é o exemplo italiano que o professor Arrigo vai explicar que permite que a convenção coletiva seja capaz de piorar de piorar a lei depois será mais formal tendo mais mas parece que a reforma permitiria o contrato coletivo reformar o que já está previsto na reforma estatal algo que é muito chamativo no caso espanhol com relação ao que a Silvia comentou sobre contratação etc não é reconhecido como tal mas o que se prevê a diferença diferentemente do que havia antes nas crises econômicas antes se exigia que se negociassem e esse cuenta de la crisis que atravessava a empresa essa ideia ha passado a ser uma opção e a reforma laboral de 2012 ha introducido uma nova que é através de uma terna de trabalhadores elegidos democraticamente diz a norma por e entre os trabalhadores podem modificar o que os trabalhadores possam modificar o que foi pactuado nessa convenção então eles são escolhidos pelos trabalhadores de forma democrática porque eles sabem de fato e eu digo isso aqui nesse fórum porque em outros não posso dizer porque se sabe que as pequenas empresas logicamente a relação dos empresários e os trabalhadores muitas vezes é quase familiar onde a prática judicial manifestou ou colocou em evidência como no momento do contrato aparece esses três ou aparecem esses três trabalhadores que afetaram já essa questão do que foi pactuado na convenção coletiva ou seja o horizonte europeu não sei se pode ajudar muito vocês aqui pode bom parece um pouco óbvia a pergunta diante dessa tragédia que vocês colocam da reforma que já foram feitas nesses três países mas só para informação a capacidade de mobilização dos sindicatos dos associados que ainda restam né porque pelo visto que vocês já falaram aqui parece que há uma evasão há uma saída provocada até mesmo pelo contexto da reforma ela aumentou capacidade de mobilização diminuiu ou ficou do jeito que estava há diminuído em general isso geral no México no México isso é reconhecido mas não há um nível de terminar os protestos há greves há lutas isso que o Guilherme contou do Peru também é verdade e as lutas sociais estão cada vez mais vinculadas às lutas sindicais no caso da mineração é muito difícil ter uma greve se não houver o apoio da população sempre temos que ir com o apoio da população e ainda assim nesse sábado mataram em Média Luna em Guerreiro dois mineiros que fizeram protesto e a CTM voltou à noite com pistoleiros para matar esses mineiros e apesar disso eles não conseguiram ocupar a mina e a população saiu em defesa deles sim há lutas mas a violência acompanha muito a violência oficial acompanha muito a repressão nos nossos países e isso também é acompanhado pela violência a presença do exército que é a forma mais brutal que pode haver foram ocupadas ou tomadas sedes sindicais dos mineradores e isso foi feito pelos exércitos ou pelo exército isso foi feito de forma desmedida e foi denunciado nacional e internacionalmente no caso de Média Luna nós temos a aceitação pela primeira vez de que a representação do sindicato é mineiro e não da CTM mas isso foi conseguido através da Federação Sindical de Canadá de Minas que interveio diretamente junto ao patrão canadense então não é no México onde foi resolvido o problema mas sim lá no Canadá com a intervenção dos sindicatos do Canadá e o sindicato mineiro do Canadá é muito progressista Thierry Dias está apoiando muito no México o sindicato mineiro onde nós trabalhamos ele vai lá no Senado mexicano nos tribunais negociar diretamente também no Canadá com as empresas canadenses então se houver uma manifestação ou uma exigência uma mobilização também está latente o medo dos trabalhadores a perder os seus trabalhos precários isso é uma arma patronal muito importante para frear as lutas então quando se chega a certos limites essas armas vêm abaixo e aí há avanços mas isso não está generalizado não está generalizado isso vai sim se generalizar acreditamos junto com as lutas políticas e a eleição presidencial é como se nós já estivéssemos prevendo isso então será muito importante o que for conseguido e dizem os analistas de Washington Post que se o Andrés Manuel o candidato popular no México não ganhar acima de 8% na votação ele não vai ser reconhecido vai haver outra fraude no México isso é interessante porque de fato estamos chegando a certos limites certos limites o povo mexicano está chegando está ficando já saturado dessas práticas legais principalmente na eleição do presidente do país isso está trazendo uma situação latente muito forte muito interessante e vamos ver o que vai acontecer obrigado rapidamente sobre a pergunta e a capacidade de mobilização do sindicato acho que de alguma forma eu mencionei em uma resposta anterior é muito limitada salvo nos casos em que eu já indiquei do setor público ou seja os grêmios os sindicatos nacionais professores médicos enfermeiras etc tem uma grande capacidade de mobilização com o estado há uma reforma trabalhista importante no setor público houve algumas modificações também como consequência da rejeição que houve nas ruas desses sindicatos e no âmbito da mineração curiosamente também no caso peruano que é uma das atividades que mais cresceu nos últimos 15 anos há muitas empresas mineradoras grandes transnacionais praticamente em todo o país e muitos sindicatos se fortaleceram os sindicatos sim são sindicatos grandes numerosos de mais de mil dois mil trabalhadores então aí há algo interessante rapidamente mencionando no âmbito da negociação coletiva o setor mineiro pelo tipo da sua atividade tem muita terceirização muitas empresas terceirizadoras mas a legislação peruana tem tem regulamentados os âmbitos de negociação de forma muito restrita ou restritiva e consequentemente não se conseguiu pelo menos até recentemente uma negociação que envolva também além dos trabalhadores formais da empresa principal também os trabalhadores terceirizados das empresas terceirizadoras onde claro conforme vai descendo a cadeia também vão descendo os salários e as condições que são precárias então os trabalhadores ultimamente conseguiram contratos com as empresas terceirizadoras que propõem os mesmos direitos simultaneamente caso sejam aceitadas essas negociações paralisam o setor importante da economia eles estão conseguindo através dessa nova forma de negociação não regulamentada ou não reconhecida nessas negociações coletivas isso está permitindo uma equiparação de alguma forma das remunerações e de certas condições de trabalho através da negociação coletiva então nós esperamos que isso tenha um efeito dominó em outros setores da atividade econômica eu acrescentaria o que foi dito anteriormente como aqui como acontece aqui também houve um ataque muito forte às organizações sindicais como organizações corruptas que estavam acomodadas que só defendiam os direitos de alguns trabalhadores só os privilegiados etc etc e além do processo de mobilização que foi detido porque não houve um respaldo a essa mobilização houve uma resposta das duas grandes confederações sindicais o GT e confederaciones sobreiras e a confederação operária está revitalizando a mobilização sempre com a ideia de vertentes sociopolíticas sem tentar abandonar a empresa mas o contexto político espanhol que todos conhecem que não é o espanhol mas sim o catalão também faz com que se mudança de alguma forma ou passe para um segundo plano as questões que afetam de forma direta e significativa o conjunto de trabalhadores para além do território portanto como em 2019 nós teremos eleições em 2018 foi previsto que fosse um ano de mobilizações mas como os senhores sabem e sabem porque as notícias internacionais falam de Espanha para falar do conflito na Cataluña e nós com certeza nos vemos um pouco marcados na agenda devido a essa conjuntura política atual mas insisto a mobilização está em andamento justamente para ver se nas próximas eleições seremos capazes de seguir o efeito do movimento português com isso nós vamos encerrar essa primeira mesa de